Olá, seja muito bem-vindo de novo aqui ao nosso Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou o Arthur Pires. Pois é, a gente tá aqui com uma convidada mega, 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 mega especial. Pela risada, você já percebeu, mas a gente não vai falar agora. Porque primeiro vamos deixar a vinheta rodar. Roda aí. E antes de anunciar a nossa convidada que passou a crebiano na categoria reality show, nós vamos falar que você precisa se inscrever no nosso canal, meu povo. Precisa mesmo. E tá subindo, hein, amigo? Tá subindo, graças a Deus. Tá subindo! Tá melhor do que Viagra. Tá subindo bem, mas vamos colocar um Viagra e melhorar essa subida. Pode subir mais, então faz favor de se inscrever no canal, porque faz toda a diferença pra gente. Curte, comenta, compartilha e se inscreva. Pois é, bom, essa introdução que você fez, eu achei maravilhosa, né? Porque durante os últimos períodos, a gente ficou falando assim, nossa, a crebiana, ele é campeão de reality show, querido. A hora que os universos se colidirem com o de Aritana, meu Deus do céu! Não, amor, eu comecei a fazer reality, ele nem fazia. Exato! Ele não tinha feito nem harmonização facial. Quase isso, eu já tinha feito Masterchef. Maravilhoso. Aritana, brigadão pela sua disponibilidade, viu? Obrigada a vocês, gente. Delícia estar aqui com você. E eu fico particularmente feliz porque a sua temporada do Masterchef, eu acompanhei ela de cabo a rabo. Foi uma das melhores temporadas. Eu uso dizer, assim, que foi a melhor temporada que teve na história do reality, porque era uma galera muito carismática, tinha uma competição saudável. A gente mesmo não sentindo nem o cheiro da comida em casa, a gente tinha uma ideia, né? Vocês se entregaram muito, muito. Entregaram tanto que depois também o seu nome, né, mulher? Foi aí, aí todo mundo quis eu, né, gente? Eu ainda brinco e falo, gente, por que será, né? Não é meus olhos azuis nem o meu corpão, né? Mas vamos que vamos. Mas vem cá, hoje em dia na rua o pessoal te para mais e fala assim, Ah, é a Aritana do Masterchef, é a Aritana da Fazenda, a Aritana do Power Couple? Eu acho que depende muito de onde eu tô. Eu acho que, tipo, se é um pessoal mais velho ou mundo LGBT, eu sou a menina do Masterchef. Ah, as gays gostam mais de cozinha. As gays é da cozinha, é muito legal. Porque no mundo gay, porque eu saio bastante, eu sou a menina do Masterchef. Se você pega uma galera mais da nossa idade, assim, aí eu realmente sou a menina do Power Couple. Ah, entendi, entendi. E aí os outros reais, tipo, troca. E aí os outros, vai tudo, é, o troca, o mestre da sabotagem, tudo vão, tudo entrando. Calma, mas vamos na contagem, então. São quantos? Cinco. Tá. O Masterchef, a Fazenda, o Power Couple, o troca de esposas e o mestre da sabotagem. Ok. Até o momento. Até o momento. Estamos aí correndo atrás de mais. Exato, porque até o ano passado, eu lembro que saíram algumas matérias, ano passado ou esse ano? Eu acho que foi no ano passado, falando, ah, é a Aritana, Big Brother 22 e tudo mais. Eu tô tentando, gente. Eu fiz ficha de inscrição em tudo. Você gravou o vídeo? Gravei o vídeo, gente. E eu ainda gravei um vídeo. Eu conheço muito Big Brother, né, gente? Então eu fui atrás. Tipo, eu sou uma pessoa competitiva, não entro pra brincar, pra perder. Claro. Então já que a gente vai tentar, vamos tentar direito. Ele veio pra 250 mil amigos que eu tenho. Falei, vamos lá, como que você fez? Pode passar aí, que eu quero saber como é que faz, porque eu vou tentar. Porque é o único que falta. Porque eu já fiz todas as emissoras, né? Eu já fiz Band, o Mestre da Sabotagem, que é o que eu fiz esse ano, é SBT e Discovery Home and Health. E aí a Record entra com todos os outros. Então, gente, me falta Globo. Sim. Né? Tipo, os da MTV, eu sou meio tia pra fazer. The Voice, não... Com essa voz, gente. Eu sei, mas vai lá, vai lá o carão. Às vezes, meu amor. Gente, eu com essa voz, eu pra cantar sou ótima cozinheira. Nem que você já pra carinha, pare, Tana. Mas não tem Topic Brother, né, mano? Será que eles têm coragem? Aí eu sentei e fiz o vídeo. E a galera falou, Tana, faz, tipo, do jeito debochado que você é, que você consegue fazer. Aí eu fiz o vídeo, né? Eu comecei, sentei no sofá de casa, sem maquiagem, sem nada. Tipo, né? Normal, eu, Aritana. Tipo, oi, gente, meu nome é Aritana Vacari Maroni dos Santos. Eu tenho 44 anos. Tinha 43, né? Porque eu fiz aniversário agora. Eu sou casada, tenho dois filhos, sou formada em cinema. Porque eu sou formada em cinema, né? Legal, mano. Eu sou formada em cinema com um... E eu fiz fotografia na Pan-Americana. Que demais. E aí, tipo, mano, eu sou apaixonada por cozinha. Me apresentei como se eu não fosse ninguém. Aí chegou uma hora que eu fiz, tá bom, cansei, né? Eu falei, vamos lá, gente. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem quem eu entrego. Vocês sabem o que eu faço dentro de um reality. Ainda tirei eles. Eu falei, aí, vocês têm coragem? Tem coragem de me chamar? Porque a discussão é bem essa. Vocês têm coragem? Eles sabem o que eu faço. Eles sabem o jogo que eu jogo. Eu acho que se todos os outros realities me botaram pra dentro, paga pra ver, eu falei pra eles. Pipoca não seria um problema? Nenhum. Tanto que eu não quero. Tanto que eu fiz a inscrição, porque eu não quero entrar de camarote. Eu sei que eu não entro de camarote. Eu sei que eu entro de pipoca, de pipoca. Eu ainda brinco. Foi em algum podcast, não sei. Eu tava com algum amigo meu que alguém falou, Tana, mas pipoca, mano? Eu falei, eu entro, porque eu sou pipoca gourmet. Eu invento uma classificação diferente. Amo. A nova classificação. Porque eu não entro. Camarote, eu não entro, gente. Camarote é a galera grande. Não sou eu. Mas, assim, grande em que sentido? Você é uma pessoa grande também, na TV. Grande de milhões de seguidores, milhões de, sabe? Eu acho que, tipo, é realmente, tipo, um apelo maior, assim. Entendi, entendi. É, eu acho que o maior desafio mesmo é eles terem coragem de chamar alguém que passou pela Record, né? É, é o que todo mundo fala. A galera fala isso. Ah, quem faz fazenda não entra no Big Brother. Eu falo, gente, mas eu não fiz fazenda. Eu fiz todos. Eu fiz todos. Desculpa, querida. Meu currículo não é só fazer. A questão é essa. O que vocês estão querendo que eu faça de férias com ex? Eu não tenho como fazer de férias com ex. Como não? Mas, peraí, vamos falar sobre isso. Porque, assim, existe a possibilidade de fazer de férias com ex. Existe, só de você separar com o Paulo de novo, né? Quando você parou na primeira vez, você recebeu o convite, não? Não recebi, porque também foi muito rápido, né? A gente ficou separado, acho que, seis meses e foi no meio da pandemia. E eu sou uma pessoa que, assim, né, gente? Eu tô casada com o Paulo há 20 anos, 22 anos. Muito bem. Eu namorei, ele foi meu primeiro namorado. A gente namorou dos 16 aos 17, aí terminei, namorei outro cara. E aí, tipo, eu sempre tive namoros muito longos. Então, tipo assim, ou eu namorava ou eu tava vagabunda, entendeu? Tipo, eu sou escorpião, não existe meio termo no escorpião, entendeu? E escorpião adora dar uma aglutinada, né, meu bem? É, entendeu? Ou você tá, tipo, namorando ou você tá, tipo, na pegação. Então, tipo, eu tive três, quatro namorados na vida. E, tipo, o Paulo, se eu terminasse com ele, ele não entraria, tenho certeza. Porque ele entra em álice, tipo, na força da obrigação mesmo. É escorpiana, meu amor. É escorpiana. Quem manda na relação é ela. Apesar que ele é escorpião também. Ah, é? Ah, é? É, mas eu sou escorpião com leão, então, coitado, ele fica pequeno pra ele. Mas era meio estampado na cara dele. É, não, e ele, gente, o Paulo, ele é, né, filho de português, tipo, era só mostrar o valor do contrato que ele não pensa duas vezes, entendeu? Ele entra feliz, ele botou dinheiro na roda, meu amor, ele tá funcionando. Então, ele não entraria. O meu ex-namorado, tipo, os dois que realmente foram namorados, também acho que não entraria, não. E nem teria, tipo, sabe, eu nem conseguiria imaginar. Eu acho que nem é perfil sair da praia ali, entendeu? O meu anterior, sim, que ele é professor de pilates, tal, não sei o quê. Mas, gente, os dois são casados, então, tipo, não rolaria. Aí a galera ainda brinca e faz, mano, entra pro mundo do Netflix. Eu falei, pode ser, mas como eu sei que o Big Brother é uma coisa que é difícil, todo mundo falou, fica quietinha. Se você ficar fazendo reality, eles não vão te chamar. Aí você resolveu dar uma sossegada focando nisso. Aí eu fiquei quieto, focando nisso. E você ainda tá focado? Você se inscreveu pro 23? Inscrevi, é pra ele que eu fiz a fecha de inscrição. Só que, tipo, eu só sei, porque eu conheço muita gente, né? Então eu já sei que eles já estão na seletiva, eu já sei que a galera já tá passando pela cadeira elétrica. Agora é o período, né, que eles fazem aí a seleção também, né? É, mas existem várias lendas. Existe uma lenda que vai ter casa de vidro de influenciadores, existe a lenda que vai ter, tipo, casa de vidro que a galera vai decidir por pessoas. Então eu falei, gente, pode ser que eu tente por... Claro, pra honrar o objetivo, né? Você já pensou em fazer alguma loucura pra chamar a atenção do Boninho? Ah, eu fico, tipo, falando com ele no Instagram, quem sabe... Ele não me bloqueou. Acho que mais que responder, amigo. Ele não te bloqueou, já é um começo muito bom. Já é muito bom isso. Ele põe as coisas, eu respondo, eu tô lá. Fazer loucura não, gente, eu já sou uma pessoa retardada, né, mano? Eu não preciso, é só eu sair por aí mesmo que eu já faço loucuras. Não, e esse, tipo, é o que eu brinco. É a diferença, né? Eu falo que tem pessoas que entram no reality show que procuram um barraco, entendeu? Eu não procuro barraco, as confusões que me procuram, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu não fico quieta. Eu ainda falei isso pra eles, né, quando eu fiz a fecha descrição, eu falei, gente, eu não sou barraqueira. Eu sou uma pessoa de personalidade. Eu falei, então, se vocês acham que vocês vão me botar aí dentro, que eu vou ficar caçando barraco ou procurando close, tipo, pessoa errada, né? Me coloquem aí dentro. Só que eu sou uma pessoa de personalidade. Eu tenho coragem de falar o que as pessoas não têm coragem de falar. Eu tenho coragem de tocar em assuntos que as pessoas não tocam. Eu tenho coragem de pôr a minha opinião, né? Porque hoje em dia é muito difícil, a sociedade não tem coragem de pôr uma opinião em si. Isso é verdade. Isso é verdade. A Aritana, só dá um minutinho pra gente, porque a gente vai... É, eu tô vendo. A gente recebeu comida. Eu adoro. As comidas, as comidas. Olha que delícia, que lindo. Não é maravilhoso? A gente de bacon, eu adoro. Não é maravilhoso? Adoro pizza. Pizza Prime, nossa super parceira que tá de volta aqui com a gente no episódio de hoje. Eu amo pizza, que paulista não gosta de pizza. Meu filho, sabia? Meu amor. E a Pizza Prime? Tá, assim, em todos os bairros praticamente daqui de São Paulo. Tá em vários lugares do país. Tá mandando essas maravilhas aqui pra gente hoje, pra gente provar. E que bom que chegou agora já no comecinho do episódio, que é pra você ter a oportunidade de entrar em contato com eles já agora. Já sigam eles aí no arroba pizza.prime. Sim, é o frango com bacon. O pai falando que eu já morri. A gente já tá comendo. É o arroba pizza.prime. Sigam eles no Instagram. No site, se vocês procurarem também, Pizza Prime, vocês vão verificar todas as cidades do país que contam aí com uma unidade. E o cardápio, Aritana do Céu. Assim, eu já era cliente antes deles fechar a parceria com a gente. O cardápio deles é extenso, é maravilhoso. A gente não sabe o que pedir, não sabe real. Eu já tô adorando. Não é? Ainda bem que eu não jantei, gente. Deixei a criança fazendo jantar lá em casa. Eu falei, a mamãe vai gravar, porque eu vou voltar, ela come. Amor, pode comer tudo, eu vou comer tudo. Pode comer. Maravilhoso. E as pizzas são muito boas, muito, muito, muito boas mesmo. A massa é feininha, gostosa. E é bem recheado, né, gente? Não é aquela miséria. Não é aquela miséria. O Brasil pode estar em crise, mas a pizza não precisa vir mal recheada. Não, amor, é sobre isso. Maravilhoso. A gente tem que ter pressionado, a pizza tá caro, tipo. Exato. Mas, ó, os preços lá da Prime são bem atrativos, são bem em conta. E você, é só entrar em contato com eles. Verifique aí a unidade mais próxima da sua casa. Entre em contato, faça o seu pedido. Se você pedir agora, até mesmo do final do episódio, já vai chegar aí na sua casa, né? Ah, e pizza todo dia, gente. Aí você não fica olhando e passando em vontade. Aí eu tenho exatoria, todo dia de preguiça é dia de pizza, não é? Então, menina, essa coisa de pizza tem que ser só, né, por semana, né? Não, e eu adoro aquele dia de preguiça, aquelas pizzas de padaria. Não, não é padaria. Sabe aquela que a gente compra no mercado, que vem a rodelinha, Você só passa o morro de tomate, joga o presunto e o queijo. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, sigam aí o arroba pizza.prime. Valeu, pessoal. Vou comer a minha aqui, tu tu toca o bar. Fica à vontade, fica à vontade, porque eu quero saber, tá, dona Aritana? Vou perguntar. Qual dos realities foi o mais traumático de vivência? Porque tem aquela coisa, o primeiro é o primeiro, mas não necessariamente ele é o pior. Não, ele não é o pior, e o Masterchef, ele é uma pegada diferente, né, gente? Porque o Masterchef… Quando eu entrei na Fazenda, foi bem difícil. Porque o Masterchef, você não tem que derrubar ninguém, você não tem que ir contra ninguém. É eu… É você que se derruba, né? Exatamente, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu não gosto de, tipo, sabe, jogar esse jogo. E aí, então, o Masterchef foi incrível pra mim. A Fazenda foi complicada, porque foi o primeiro que eu entrei de confinamento, foi o primeiro que eu entendi realmente que é um jogo que tem que ser jogado. Nossa, você entrou numa edição que tinham pessoas… Que era só ex-reales, que foi quando, pra mim, a Fazenda voltou a ser Fazenda. Nossa, gente, eu tô vendo ela cortar uma de mussarela lá atrás, vocês não tem o tamanho do fio que levantou assim? Que a gordinha já tá, daqui a pouco você já atrás dessa daí. Já vai chegar, já. Aí, nossa, porque foi bem seu, eu tava olhando pra você e eu falei… Aquela cena bonita. Já preparei pra nós, Bru. Aí, pra mim, o mais difícil de todos, por incrível que pareça, é o que eu fiquei menos tempo, que foi o Troca. Nossa! Putz, é porque, nossa, eu assisti o seu episódio do Troca. O seu episódio do Troca entrou, assim, pra um dos históricos. É, tanto que foi aí que foi parar no Discovery Homem Real. Foi muito triste. De reprisa também, não tem. Não, eles venderam os pacotes. Ele, o episódio dela, botaram ela com uma família vegana… Pra comer na rua. E aí, ela, louca, louca, pegou a fatinha de presunto, sentado no meio fio, comendo assim no meio fio. Quatro, ligando churrasqueiro no meio fio. Gente… Foi muito amizade. A outra mãe processou a Record, menino. Não, a Record meio processou eles, né? Mas tudo bem, abafa. Abafa. É… Meu Deus! Pra mim foi muito difícil, por quê? Exatamente porque eles eram loucos doentitas, entendeu? Então já é errado. Aquela família. Exatamente. Tipo assim, amor, eu e o mundo inteiro somos carnívoros, entendeu? Então, tipo, eu não tô errada. E é muito louco porque, por mais que eu faça reality, por mais que eu seja filha do meu pai, por mais de tudo… Eu nunca sofri um preconceito na pele, sabe? Reality não é preconceito. Tem as pessoas recalcadas que querem ficar te xingando porque eu descobri que o hater te ama, né? Porque ele sobe mais da minha vida do que eu. Exato. Você tá postando um negócio, o cara já tá ali comentando. Certo. Então é uma maneira que eles têm de chamar a atenção da gente. Você tá querendo minha atenção? Eu tô te dando, amor. E você vai ter bem… Dependendo… Bem especial. Dependendo, eu te respondo até em áudio, amor. Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo escrevendo, porque é muito curta pra isso. E aí, mano, é muito difícil. Foi muito difícil eu sofrer um preconceito de eu andar dentro de uma casa e eles me chamar… Nossa, é a Peperoni. Olha a louca, eu morri de fome. É a do Peperoni que ela tava puxando o fio que eu vi então. Separa. Meu, aí… Tipo, era muito complicado porque eles me chamavam de assassina. Eles me tratavam muito mal. Eu vi aqueles animais trancados em gaiolas. Tipo, gente, eu tenho confinamento, eu tenho fazenda, eu lido com animal. Então não vem falar pra mim, amorzão, que você trancar 30 pompos dentro de uma gaiola onde eu tenho que alimentar pra alimentar eles e eu tá pegando piolho que você tá cuidando dos animais porque lá fora o ser humano toca estilingue no pombo… Pô, mano… Tipo, amo os animais, tá, gente? É só uma piada. Mas tipo assim, se o ser humano tacar estilingue no pombo eu acho que era porque era o destino dele, amor. Porque você com 30 pombos trancados aqui dentro, um cavalo na ribanceira… Meu Deus… Um bode que tipo, se alimenta que nem um porco e que deve estar com problema de junta por conta do peso dele, tipo… Desculpa, não vai falar pra mim que vocês são certos. Tipo, uma criança que você tá fazendo um negócio pra comer e o menino vira e faz assim… Ai, porque eu fiquei enjoado. Aí você vira e faz… Pô, desculpa, não queria te deixar mal não, é porque me dá vontade? Pô, que tipo de mãe, entendeu? Que vê o filho querer comer um negócio e tipo, não poder comer. E eu depois descobri que eles eram veganos há 4, 5 anos, quer dizer, os meus amigos que são vegetarianos, são vegetarianos há muito mais tempo que eles. E eles do nada ficaram muito assim, radicais… É, os extremos, eu acho que tudo, entendeu? Qualquer coisa quando você é extremista demais não é legal, entendeu? Sim. E então pra mim foi muito difícil isso, entendeu? Eu vejo o sofrimento daquelas crianças, eu sou uma pessoa que eu acredito muito na energia e a energia daquele lugar pra mim me fazia muito mal, entendeu? Eles me peitaram e pensaram, pô, amigo, eu não vou te obrigar a comer um presunto, você jura por Deus? Tipo, eu falava pra ele, eu falava, bicho, você é muito burro. Que você vai me botar pra comer na porta da sua casa. Cara, isso foi bem pesado. Que quando virou eles foram pra produção e falaram, ué, porque ela não vai entrar, porque aqui não entra nada morto, porque se ela quiser ela vai comer na rua. Porque eu sou uma pessoa brava, né, que eu tenho uma personalidade. Então eu acho que eles acharam que eu ia chegar metendo o pé na porta, mandando eles tomarem, né, do... Só que eles não contaram que eu tenho educação. Não, com churrasquinho, cheguei. Só que eu acho que eles não contaram que eu tenho educação, entendeu? Tipo, se eles me xingassem ou se eles iessem pra cima de mim com qualquer coisa, eles iam me ver xingar eles, eles, sabe? Tipo, eu ia ter que o neguinho me segurar porque eu sou daquelas que soube a faixa branca. Só que eu não vou contra a ideologia de uma pessoa. Eu não vou contra a opinião de uma pessoa, sabe? E tipo, então foi nessa que eles se fuderam. E eu falava pra eles, eu falava, mano, vai ficar feio pra vocês. Te avisava aí. Porque eles viam isso. Porque você imagina eu, eu sou uma pessoa que eu já tinha feito três realities. Então era eu numa cidade interior, tipo, sentado embaixo de uma árvore, montando uma mesa com tijolo. Gente, era que as pessoas passavam, as pessoas me reconheciam. E aí a Record começou a ter um problema do quê? Tipo, como que segura as pessoas, entendeu? Porque eles estão gravando. Virou uma atração. E aí eles não me deixavam comer lá dentro, entendeu? Olha, veio a outra, nem comia. Espera aí. E aí eles não me deixavam comer lá dentro. É, eu quero salgadas, os doces, a outra aqui é atum. Essa aqui é berinjela. Não, vamos comer essas vezes. Berinjela não, é de shiitake, desculpa. Hum, eu vou ter que experimentar ela também, gente. Tem que ter uma forma de cada aqui. Então foi uma coisa que me fez mal. Uhum. Me fez mal psicologicamente. Sim. E me fez mal fisicamente. Eu peguei piolho por causa do pombo. Você pegou piolho? Eu saí de lá com verme. Eu perdi quase três quilos em uma semana. Você adoeceu. Adoeci. Peraí, você pegou piolho, verme. E adoeci. Tanto que a profissão, eles ficavam desesperados, né, mano? Quanto tempo foi o total? Uma semana. E eu falava, gente, tá tudo sob controle. Eu falava, vocês não tão pagando pra isso? Entendeu? É isso que as pessoas perguntam. É de verdade? É de verdade. Quando você joga, o jogo é. As pessoas... Poderia ter ficado com medinho. Ai, não quero. Mas eu não sou uma pessoa que eu tenho medo. E eu falava, mano... Ele vai se fuder na minha mão. E eu falava pra ele, eu falava, mano, você não tá entendendo. Cada vez mais você tá me deixando com raiva. Cada vez mais eu vou fazer você se fuder na hora que esse programa for pro lado. Uhum. Porque você já tinha uma noção, né, de como funcionava. Gente, eu sou formado em televisão. Eu sei como jogo o jogo. Eu jogo o jogo dos dois lados. Não, e é muito louco porque, assim, quando te colocaram lá na casa, as primeiras cenas daquele episódio pareciam que pareciam que era tudo meio que ensaiado até te ver de quatro na calçada comendo fatia de presunto. Então, gente, é TV. Eu falei, não, peraí. Tudo bem, tem uma questão da encenação, mas é uma exposição excessiva. Quando teve também a questão com os animais, se não me engano, você fez uma doação de uma cadeirinha de roda pra uns cachorrinhos, né, que era especial e tal. Aquilo lá foi muito emocionante, foi muito lindo da sua parte, mas... O menino que o sonho dele era ser blogueiro e eu, na época, né, eu tinha as gêmeas Lelys que elas estavam estourando e eu consegui levar elas pra ensinar pra ele como que ele fazia pra estourar, pra conseguir fazer as coisas no YouTube. Mas foi exatamente por isso, gente, porque eu não acreditava no que aquelas crianças e aquele, tipo, desculpa, imbecils faziam. A vivência te deixou perplexa. Gente, é TV. Então, tipo assim, quando eu cheguei eles me conhecem. Tem alguma coisa dentro da mala? Eu falei, tenho. Eles, mano, eles vão tirar tudo que tem dentro da mala. Então você fica esperta. Tudo o quê? O que era tudo? Tudo que tinha de seda, que fosse testado em animais, que fosse couro. Tudo que tivesse algum contato com o animal. Eu falo, porque a gente sabe que a podcast pode falar. Eu sou viciado em brinquedos. Gente, eu sou filha do meu pai. Pra quem não sabe, eu sou filha dos Carmaroni. Pode falar. Que brinquedos? Toys. Toys. Eróticos. Vibrador. Exatamente. Eu sou viciado nisso. Vibrador não, porque a gente tem tecnologia. É incrível. A gente usa uma sujeira mesmo. Exatamente. Então, quando eu vou pra confinamento, eu já aviso eles que eu vou levar. Gente, eu sou casada, 20 anos, filha do meu pai, tomo testosterona. Eu preciso dessas coisas. Eu tô acostumada. E quando eu fui pro troca, porque já no Power e na Fazenda, eles já tinham visto na minha mala essas coisas. E é uma coisa que não tem porquê, entendeu? Aparecer na hora que o cara abre a mala. Então, como eles já sabiam, eles... Tana, você tá com o vibrador dentro da mala? Estou. Eles tiram. A Record já sabia. Eles tiram. Eu fiz por quê? Ele falou, mano, porque uma das coisas eles vão vir e vão tirar tudo que você tem que é testado em animais. Gente, eu sou loira. Eu uso couro. Eu uso calcinha de renda, de seda. Na minha casa tinha casaco de pele. Eu tenho 44 anos. Eu vim de uma geração que meu pai tem enquanto sois. Então, quando eu tinha 15 anos e eu ia viajar pra Europa há 30 anos atrás, se comprava casaco de pele, entendeu? Hoje em dia, tipo, é feio. Tudo bem. Mas eu vou fazer o quê, gente? Vou botar fogo no casaco pra pagar uma fortuna? Já foi. Já foi. O animal já tá morto. Entendeu? E a indústria já fez. E a indústria já fez. Então, pra mim, foi muito difícil. Exatamente por esse lado. E faltando uns dois dias, a hora que eu comecei a cair em si, assim, que eu falava, vai acabar a grata de voltar pra minha casa, eu parava pra pensar o que essa louca poderia ter feito com os meus filhos. Porque até então eu sou uma pessoa que eu sei jogar o jogo. O Paulo é um adulto que não sabe jogar o jogo, mas aprende. Agora, duas crianças, foi aí que eu surtei. Meu Deus do céu. Eu confesso pra você que eu lembro muito pouco da participação da outra mãe. Eu lembro mais a sua. Ela ficou chachorando na minha casa. Ah, é verdade. Verdade, verdade, verdade. E... Só que esse lance do Troca, isso é bem legal você te falar pra gente, porque, assim, a gente tem uma ideia ali, né? Ideia não. No fundo, no fundo, o pensamento que a gente tem, assim, de realities que são gravados, que é o caso do Troca, que é um pouco o caso do Masterchef também, é... Por a gente não conseguir acompanhar o 24 horas, a gente acha que o roteiro, ele dá uma viajada na maionese. Você vir falar pra gente que, de fato, pegou piolho ali e saiu com um verme... É bizarro. É bizarro. É bizarro. Hoje você vai acordar, você vai ter que cuidar dos animais, eles vão convidar... É um guia. É o que fazer. É. O que fazer não existe. Existe no Troca. O que é o que a gente tem que cumprir no dia. Então, ó... Esse dia vai vir os amigos dele, então você vai ter que cozinhar. Olha, o outro dia você vai levar... Tipo, você pode escolher coisas que as crianças gostam que você possa fazer pra eles. Então, eu levei a menina na Ípica, porque eu sabia que a mãe dela tinha proibido ela de fazer isso. E aí, do menino, eu podia levar em algum lugar. Eu fiz, não, eu não quero levar. Eu falei, eu vou trazer duas amigas minhas. Eu falei, vocês trazem? Eu falei, são eu... Ah, vai ter que pagar. Eu falei, não, eu consigo. Eu falei, você só tem que ir em São Paulo buscar elas pra mim, ok? Que cidade que era? Tatiaia, alguma coisa assim. Era aqui do lado. É. Então, sabe, vai organizando as coisas e, tipo, acontece. Entendeu? Eu acho que, tipo, aí eu vejo, assim, por um lado de eu ser formado em televisão. Se você pega uma pessoa que não entrega, entendeu? Aí, talvez, você tenha que dar uma direcionada pra acontecer o programa. Mas eu, meu amor, é um, dois, três. Ligou a câmera, ele tá dando pra cá. Ligou a câmera, o negócio já tá acontecendo ali, né? Já foi. Já tá acontecendo. Eu já causo por mim mesmo, não preciso de muito. No Masterchef, você também já foi com essa ideia toda, no sentido do causar? Não, eu sou assim. Ah, tá. Eu sou assim, tanto que no Masterchef, a primeira discussão que teve, foi uma prova que a gente fez em grupo e eu era o capitão. E aí, a gente perdeu a prova. Não perdeu a prova por falta da minha liderança ou por falta do prato que eu tive que fazer. Perdeu a prova porque eu pedi pra uma pessoa fazer um arroz e essa pessoa não conseguiu fazer o arroz. Entendeu? E aí, tipo... Que absurdo. É, e aí uma das coisas... Não, acho que a gente até chegou a ganhar, sabia? Porque uma das coisas era... Ou eu salvava dois da minha equipe ou eu me salvava. Eu não lembro direito qual era a lógica disso. Peraí, gente. Primeira semana do programa, eu não conheço ninguém aqui dentro. Eu vou largar o meu sonho por conta de duas pessoas que eu nunca vi na minha vida? O que vocês acham que eu me fiz? Pelo amor de Deus, né? Eu me salvei. Só que você fazer isso em rede nacional... Egoísmo por... Exatamente. Do tipo, nossa, que louca. Que escrota, né? Que escrota. Agora eu posso falar... Deixei meu marido ser eletrocutado no PowerCumper pra mim completar a prova. Você acha que realmente, tipo, eu ia salvar alguém? Essa prova é tão boa. Amo, amo, amo. Era a prova que não era pra ser completada. Ele ainda completou ele, eletrocutando ele. Essa prova... E olha que ele apostou tudo. Porque ele sabia que eu não ia desistir da prova. Eu não sou mulher de desistir. Então eu já vinha, entendeu? Ou quando, tipo, o Fogaça ou os chefes falavam grosso comigo e eu respondia. Porque é a minha personalidade. Eu sou assim. Quem me conhece sabe disso. Tanto que eu ainda brinco e a galera fala Você não tem medo de reality? Eu falo, não, gente. Eu dentro do reality ou fora do reality eu sou a mesma pessoa. Mentira, fora do reality eu sou pior. Lá dentro você não tem como beber todo dia. Não tem como sair todo dia. Entendeu? Tem essas restrições. Na televisão você acaba quer queira ou não. Você acaba criando um pouquinho mais de filtro também, né? Porque por mais que você seja porra louca. Você sabe o momento também que... Algumas palavras, por exemplo, do seu dia a dia que você não pode usar. E na televisão você acaba evitando, né? Não, mas eles brigavam comigo horrores por causa do tempo. Sério? Isso lá no Masterchef? O Masterchef... O Masterchef é gravado, então todas as palhaçadas eles tiram. Agora que eu estive na Fazenda, no Power Cup, eu tomava várias broncas. Meu Deus do céu. Por conta do pin, entendeu? E se você ver toda hora na televisão, tudo que eu vou falar é pi, 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 pi. Porque eu tô, pô, caralho, não sei o quê. A quantidade. E era o Carelli mesmo que entrava lá e tipo... Não, ele não entrou. Não, ele entrava assim por áudio lá. Não, é porque... Na Fazenda não tem... Pelo menos comigo, tá, gente? Tem aquela lenda de que eles mandam carta dentro do negócio. Comigo nunca mandaram nada, não. Juro pelos meus filhos. São sinais sonoros. Tá. Que quando a gente vê no pay per view a gente escuta eles. Ok. Só que você não sabe por que você tá tomando sinal sonoro. Entendi. Você não sabe por que você tá falando palavrão. Você não sabe por que o neguinho lá de fora soltou a toalha. Ou por que não sei o quê. São sinais sonoros. Tá. Então a gente entende que sinais sonoros são punições, que nem... Quando você assina um contrato de um reality, você não pode falar de pessoas públicas e não pode falar de religião. Ok. Pelo menos os que eu fiz, tá? E política também não. Vocês não podiam falar de política? É, religião, pessoas públicas todas. Nossa. Nossa. É porque aí eu entendo por eu ser formada. Vou te dar um exemplo. Se eu falo de uma pessoa lá dentro, essa pessoa pode processar. Não só eu e sim a emissora, porque a emissora que tá passando isso. Que publicou isso. Então logo que a gente entrava, as pessoas ficavam falando do meu pai. Gente, eu tô com um monte de homem lá dentro e foi o primeiro reality que eu fiz. Então pra todo mundo eu ainda era e sou a filha do meu pai. É que mentira. Hoje em dia ele que é meu pai, né? Perdeu o cargo. Então é sobre isso. Desculpa. O pai dela comentava muito mais de super pop. Agora sou eu. Agora sou eu. Eu conheço super pop e sobre isso. Tirei o trono do papai. Então, quando eu entrei as pessoas não sabiam quem eu era. Algumas pessoas sabiam, outras não. Então, ah, quem é? Ah, ele é filha dos Carmaroni. É pra Dinei, pros meninos. Era óbvio que eu era filha dos Carmaroni. A menina que tinha feito Masterchef. E o meu pai tem várias histórias, gente. E é o meu pai. É meu pai de verdade, gente. Meu pai nunca foi casado com outra pessoa. Meu pai não tem filho fora do casamento. É nós quatro. Meu pai e minha mãe separaram o pé inteiro e continua enchendo o saco lá em casa. Mas é meu pai, gente. Pai. De verdade. Então, gente. Minha vida. Se eu vou viajar. Se eu fosse fazer qualquer coisa. Tudo que tem em relação a minha vida. Existe o meu pai. Sim. Minha família é uma família tradicional italiana. Todo mundo junto. Agarrado. É uma merda. Gritaria, confusão. É. Então, às vezes eu falava alguma coisa. E tipo, a gente tava todo mundo junto. Pé. Pé. Mano, eu tive uma hora depois do segundo, terceiro dia. Eu virei pra câmera e falei. Vocês juram que vocês tão me dando pra mim? Vocês tão ligando esse nó sonoro porque eu tô falando do meu pai? E aí, eles confirmaram. Eu ainda virei pra câmera e falei. Gente, vamos lá. É meu pai. Ele não vai processar vocês. Ele não vai me processar. Uhum. Eu ainda brinquei com eles. Eu falei. Pouco que vocês conhecem meu pai. Ele tá amando de eu estar contando tudo dele aqui dentro. Sim. Sim, sim, sim. Tanto que rolou até uma discussão com a Monique lá dentro. Porque ela falou. Você é ridícula. Você só fala da sua família. Eu falei. Amor, mas eu tenho família. Se você não tem, né? Quer dizer. Você quer que eu fale do quê? Tipo, o meu mundo da madrugada não dá pra ficar falando aqui. É verdade. Eu não vou ficar falando da minha academia, da minha bunda, do meu não sei o que. Ou da viagem pra Disney. Porque eu conheço vários lugares. Uhum. É que eu acho que talvez o pensamento das pessoas, né? Por saber quem é o seu pai, o motivo que fez ele ficar famoso e etc. Talvez não tenha essa ideia do núcleo familiar que exista, né? Pensa que é só da base da putaria. Ah, é a mina que é filha do Oscar Maroni, que carrega maciageador íntimo pra cima e pra baixo. Mas o meu pai é bravo, gente. Eu tenho um pai bravo, machista. Comigo. Sério? Meu pai é super bravo. Essa foi sua criação. Total. Total, assim. Tipo, hora pra chegar. Eu perdi não. Eu dei a virgindade porque eu não perdi. Eu dei de presente aos namorados pro meu namorado. Porque no caso é o Paulo. É... Ele me deu camaçuta de presente. Com 20 anos ele me ensinou a fazer um curso de pomparismo. Mas era assim, tipo, hora pra chegar em casa. Entendeu? Todo domingo... Bem regrado, ó. Bem regrado. Todo domingo, mesmo ele separado da minha mãe, todo domingo a família inteira. Tanto que agora, não sei o que, meu irmão me mandou. Ó, Tana, a tia mandou que domingo a gente vai todo mundo comer no restaurante. Tipo, minha mãe morreu. Normalmente era sempre tudo na casa da minha mãe. Uhum. Meu pai sempre foi, tipo, chita. Tipo, namorado podia dormir em casa. Mas com a porta aberta. Olha só! Eu nunca ia imaginar isso. Entendeu? Tipo assim, ele falava, você quer transar, você transa enquanto eu não tô em casa. Porque eu sei que você tem tempo pra isso. Porque ele é ciumento. Eu sou a única filha mulher dele. Não consigo imaginar ele com esse zelo todo, gente. Também não, não. É a princesa do papai, né? É a menininha do papai. Ainda é a menininha, né? É a menininha do papai. Não, a menininha do papai virou minha filha. Ah, é? Quando ela consegue tudo que ela quer. Tem um cargo aí, a paz. A gente tava falando de reality, tem tanta coisa pra gente comentar, Itana, que até vou voltar um pouquinho pra trás aqui, pra puxar. Volto. Só pra gente não perder. As Piperoni é a pizza que eu mais amo. É? Tem mais ali daqui. Porque a gente pede. Você e meu namorado amam Piperoni. Não é a melhor do mundo, gente? Pois é. Eu queria que você voltasse um pouquinho nessa questão dos bastidores de reality. Gente, primeiro, só pra gente matar esse assunto do Troca de Esposas, que pra mim foi uma declaração, foi uma revelação que eu desconhecia. É... Bato nessa tecla. Como que foi o cuidado da Record depois, com você, quando acabou a gravação do Troca de Esposas, que você falou, cara, eu tô com piolho, tô com verme, tô doente. Gente, o que que a Record fez com você? Gente, a hora que eu... Eles estavam a todo momento, gente... Primeiro que assim, eu sou formado em cinema e televisão, então toda a equipe que trabalha são amigos meus. Tá. A hora que você pensa que eu já venho de dois realities anteriores deles, que a produção é a mesma, a equipe é a mesma. O que ainda não, se não é, eu chego lá e ninguém que fez FAP comigo, se não fez comigo, fez com um amigo meu, que conhece. Porque, gente, o mundo do audiovisual agora é uma coisa grande, mas a gente sabe que é um ovinho, né? Uhum. Então eles ficavam mesmo, porque tipo que nem, eles me viam... Eu tinha nojo de comer a comida que eles faziam. Ah. Aí eles falavam assim, Tana, come. Eu falava, eu tenho nojo. Eles falavam, então cozinha você. Sabe? Eu falava, eu posso? Ele pode. Abre a geladeira e pega o que você quer. Entendeu? O que que você quer. A gente compra pra você, entendeu? Come. Uhum. Tipo, eles sempre... Eles têm muito cuidado com a gente. A gente passa por psicólogo, passa por tudo. No último dia, que é o dia que você vai embora, eu acordei, eu tava... Eu tava tipo assim, descontrolado. Porque eu acho que tipo... Eu sou uma pessoa que eu amo desafio, né? Uhum. Eu adoro ser desafiado, adoro tipo roubada, tudo isso. Só que chega uma hora que... Eu adoro roubada. Entendeu? Entregou, tipo, acabei, entendeu? Deu. Deu, entendeu? Agora eu vou embora. E foi a hora que eu surtei, que foi a hora que eu comecei a pensar. Eu falei, gente, a Manoela, o Igor, mano, minha casa, mano. Essa casa é uma sujeira, mano. Essa mulher é uma porca, mano. Minhas coisas. E realmente era muito suja, né? Nossa senhora. Eu cheguei na minha casa e eu sentava... Eu tava muito caro, ó. Eu tava muito caro, ó. Não, você tem uma noção? É um sítio. Você viu? Uhum. Tinha oito cachorros naquele lugar. A hora que você vai dormir, ela põe os oito cachorros pra dentro de casa. Aí você acorda com a sala inteira mijada e cagada de oito animais. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí você tem que lavar tudo aquilo. Entendeu? Aí ela pega uma feijoada que tá no freezer. Primeiro que eu já não gosto de comida congelada há muito tempo. Eu trabalho com isso. Então, tipo, a comida acima de 35, 40 dias congelada não é legal, amiga. Quanto tempo precisa ficar congelada aqui? Não sei. Uhum. Aí ela pega aquele saco de ziploc, que ela vira a feijoada numa panela. Ela lava o saco, faz que nem a avó fazia, põe no armário assim pra secar. E o gato passa lambendo. Oh, meu Deus. Ou você tá lavando a louça e aí o gato tá em cima da pia. Ô, gata, tira o gato, mano. Eu tenho alergia, né? Pedia pra filha. Eu tenho alergia, não sei o que. Eu vou ficar toda embipocada. Ai, mas ele só quer beber água. É só você deixar ele beber água. Não, peraí, mano. Eu tô com a pia toda cheia de louça. Gente, que caótico. Meu Deus. Realmente, eu tenho certeza que foi o pior reato que eu vou ter. Você entende o que eu vivi? E aí, quando eu entrei na van que eu chorava enlouquecidamente, eles ficaram desesperados. Eles perguntam, o que você quer? Fala pra gente, mano, você quer fumar? Você quer que a gente pare o carro? Você quer comer uma... Eles me conhecem, né? Eu sou viciada em refrigerante. Então eles, mano, você quer uma coca? A gente tá indo pro hotel. Você quer o que? Você quer bife? Você quer batata frita? Você quer um doce? Você quer falar com a psicóloga? Mano, a gente só não pode deixar você falar com o Paulo. Para de chorar, mano. Você não pensou em desistir em nenhum momento? Eu não desisto. Nunca. Isso não passou na cabeça mesmo? Nem fudei. Me passava em, tipo, foder com a vida deles. Entendi. É escorpião, né amor? É escorpião. É escorpião. E aí que foi bem isso. Tanto que quando eu cheguei no hotel, eu tava, tipo, enlouquecida, chorando, assim. Meu. E aí que foi a merda. Tipo, né? Eu brinco, eu falo que eu não faço mal pra ninguém, né? Só quando fazem comigo. Então o universo é muito bonzinho comigo. Eu brinco porque eu sou bruxa, né? Então eu falo que quando você aponta um dedo pra alguém, eu tenho três apontados pra mim. Então eu tenho que pensar sempre na lei do retorno. Uhum. E aí, mano, deu muita cagada de eu estar, tipo, saindo. E tipo assim, eu não quis me trocar nada. Tipo, sair do jeito que eu sou mesmo, maloqueira e tal. Porque eu sabia que eu ia chegar lá. Eu ia ter cabeleireiro, maquiador, chuveiro quente, um quarto de hotel. Então eu não precisava mais daquilo. Um lugar limpo. Não aquele, sabe, escovar o dente com cinza. Sabe? Tipo, shampoo que deixava meu cabelo louco. Entendeu? E aí eu dei de cara com o Paulo. Foi muito louco porque o Paulo chegou num carro na frente do meu. E aí a hora que o neném me viu, tipo, magra, em prantos, branca, cinza, entendeu? Porque a Record falava isso pra mim. Ele falava, Tana, mano, a produção lá tá bem puta com a cor que você tá. Eles tão vendo que você tá emagrecendo. Tá difícil o bagulho. Você sabe quanto que você emagreceu nesse ponto? Uns três quilos, eu acho. Nossa! Mas é para! Gente, eu como. Vocês vão ver. Tipo, se você deixar aqui, eu como cinco pedais de pizza. Eu tomo litros de refrigerante. Eu sou uma pessoa que me alimento. Então, pra mim, tipo, não ter a proteína é uma coisa que faz muito falta. Uhum. E aí lá, como eu falei, eles comiam umas coisas muito estranhas. Porque eles são vegetarianos que eles, tipo, comem, assim, arroz, feijão e fritura só. Fritura de cogumelo, fritura de abobrinha, fritura de brinjela. Então eu vivia a base de arroz, feijão e nada e macarrão. Uhum. E era uma comida meio sem gosto, entendeu? Até virar as minhas regras e eu conseguir realmente cozinhar a minha comida. Certo. Que a minha intenção é essa. Falei, pronto, acabou. Aí eu vou chegar aqui, vou ensinar eles a comer. Porque eles têm um restaurante. Vou poder me alimentar. Não, mentira. O cara foi fazer comer lá fora. Então eu vivia a base de presunto e queijo. Até o dia que eu achei a churrasqueira e falei, então tá. Então agora vai comprar carne pra mim que eu vou fritar uma bife. Maravilhoso. Maravilhoso. Então foi complicado. Mas na hora que eu cheguei, eles tinham todo o apoio. Eu entrei no quarto e tinha tudo que eu queria. Tinha bife, tinha carne. Mano, tinha psicóloga. Que a psicóloga deles é incrível. Ele, Tana, fala comigo, mano. A gente tá desesperado. Olha como você tá. Eu falei, gente, tá tudo bem. Uhum. Eu sou filha de psicólogos, entendeu? Eu sei controlar. Sabe? Você foi controlando. É que nem quando você... Você, gente. Todo mundo já trabalhou. Quando a gente trabalha com produção, com alguma coisa... Sim, sim. Que é um estresse. Quando você termina, que você chega em casa... Mano, você dá aquela chorada. Aquela descompensada. Tipo, ufa. Sabe? Entreguei, consegui, fiz o trabalho. Anyway. Então, tipo, foram sete dias consecutivos, entendeu? Não é tipo uma fazenda que você sabe que você vai ficar lá 60 dias. E que você se estressa, você fala, tá bom, vai. Vai ali no canto, xinga todo mundo, respira, entendeu? E faz acontecer. É isso que as pessoas não entendem, gente. No reality show tem muita gente que entra pra brincar. E eu, depois do quinto, eu não entro pra brincar. Pra mim é um trabalho. Mas é. Mas é. É um serviço. É um serviço. Você tem que estar lá pra entreter o público. Porque você não foi chamado à toa, né? Se você é chamado pro programa, é alguma coisa a emissora tá esperando de você. Né? E o Troca, que pra gente sempre foi um reality mais tranquilo. Até por conta da edição e etc. Tranquilo entre aspas. É... A gente não... Exato. A gente não conseguia imaginar uma possibilidade de... Gente, posso te falar? O negócio lá foi bem pior. A Record foi bem legal com isso. Sério. Caramba. A edição salvou? Caramba, caramba. É uma única coisa, mas assim, no sentido de não foi exibido mesmo? Você pode falar alguma coisa pra gente? Isso. Vou te dar um exemplo. Eles me chamavam de assassina. Eles me chamavam de podre, porque eu andava com coisas dentro. Um dia eles viraram pra mim... Esse lance de te chamar de assassina não chegou aí ao ar, né? Não. Tá. Um dia eles viraram pra mim e falaram assim... Ah, porque você é tipo Vila Alpina. Hum? Eu virei pra eles e falei... Oi? Que isso? É porque você é um crematório. Você é um cemitério de coisas podres. Eu ainda virei pra eles e falei... Vocês tem noção que vocês estão arrumando confusão com um bairro inteiro de São Paulo? Meu Deus. É muito foda. Gente do céu. É muito foda isso. Que bizarro. É muito foda, porque é um discurso que é muito... É muito radical, né? Uhum. Tudo que é muito radical é problemático, né? Sim, sim. Tipo, eu conheço pessoas veganas. A minha prima é vegana e tal. Minha prima é vegana e tal. É um discurso completamente diferente dessa galera aí. E no caso, como você mesmo disse, eles tinham pouquíssimo tempo com relação a isso. Gente, e a discussão é... Você quer ser vegano é um direito seu. E, gente, foi o que eu falei. Todo mundo lá dentro são amigos meus. Eu conheço todo mundo. A intenção é você fazer um programa legal. É pegar isso de um restaurante. Então leva eu. Eu já vinha do Power Couple cozinhando pro The Black e pra Nádia lá dentro. Eles viam eu fazendo. Uhum. Então a intenção é ter conflitos. Porque são personalidades diferentes. Mas não aconteceu o que aconteceu comigo. E aí, eles queriam isso. Que eu fosse. Que eu ensinasse a cozinhar. Que eu fizesse acontecer. Só que eles vieram pra cima de mim. Que nem eu posso falar. Eles falavam assim. Você acha que vai ficar feio pra quem? Pra você que é dona de puteiro? Ou pra gente que é vegano? E ficou pra eles, né? Gente do céu! Ficou pra eles. Entendeu o que acontecia comigo lá dentro? Nossa, que ódio! Que ódio! E eles já chegaram a tentar te desqualificar. Pessoalmente chamar de prostituta. Já, por isso que rolou o processo, entendeu? A própria Record queria que também processasse eles em várias coisas que eles fizeram de errada. Eu não posso falar o que, mas é mais ou menos isso. A Record queria que eu entrasse com o processo em cima deles além do que eles entraram. Eu falei, gente, eu tenho mais o que fazer do que perder meu tempo e meu dinheiro processando uma pessoa que tipo... Não, foi bem em cima da hora mesmo. Eu falei, gente, se eu entrar com o processo nem o carro deles pagam o meu advogado. Porque aí eu entraria com o advogado do meu pai, que são advogados caros. Então, tipo, sabe? Era muito ridículo. Muito, muito. Era tipo muito pieguinhas. Que horror isso. Sabe? Então... Nossa. Eu penso, eu ria da cara deles. Eu falava, mano, vocês vão se fuder. Você já tinha consciência de que a coisa é reverberar, é isso? Tinha. Tinha. E é muito louco, é muito louco. Porque realmente foi bem chocante esse episódio. Já que a gente tá falando de alimentação e tudo mais, vamos pra onde tudo começou. Que foi o Masterchef. Que... Enfim. Que nem a gente tava comentando. Foi a temporada histórica. Eu acho que igual a sua temporada, não teve ainda nenhuma que tenha superado, né? Hum... A do Léo eu achei que foi legal. A do Léo foi muito boa. Verdade. 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 Era um povinho mais calmo, mas eles entregavam como comigo. Verdade, não. É que a primeira temporada... Eu amei, né? A primeira temporada caiu de surpresa pra todo mundo. Então a gente não entendia. Tem pessoas, tipo, Cônicas que eu amo, que acessem. O Stefano tem pessoas que eu amo. Sim, sim, sim. E eles entraram como blogueiros. Eu tentei entrar na primeira. A primeira temporada, por eu trabalhar com televisão, eu sempre cozinhei, tá? Gente, minha paixão de cozinha vem de família. E aí meus amigos, todo mundo sabia. E eu tinha um amigo meu que trabalhava na Band. E aí eu era viciada no Masterchef. E aí ele me ligou e fez, Tana, vai ter Masterchef na Band. Faz a inscrição. E aí você fez... Não? Pega uma água pra mim, gato, por favor. Aí eu não consegui fazer, por quê? Só poderia ser... Eles chamaram ex-blogueiros de culinária. Naquela época não era em blog, era vlog, né? Uhum. E aí eu não podia. Quando veio a segunda temporada, esse mesmo meu amigo me ligou e falou, Tana, agora é ficha de inscrição, é cada um por si e Deus por todos. E eu fiz. Eu nem queria fazer, porque eu falei, gente, eu não vou entrar. Obrigada, gatona. Eu falei, primeiro, eu trabalho. Uhum. Todo mundo me conhece no meio. Segundo, eu sou filha do meu pai. Uhum. Entendeu? Meu pai já teve vários problemas com a Band, com o Cabrinha e tal. Eu falei, gente, não vai rolar. Aí uma amiga mãe... Eu tenho uma teoria na vida que eu falo assim, o não, eu já nasci com ele. Sim. O sim, só tentando. Com toda a educação do mundo, né? A gente sempre tenta. E aí ela me jogou isso na cara. Ela falou, bicha, você é dessa teoria e você não vai tentar entrar no programa que você mais gosta. Aí eu nunca vou esquecer. Era, tipo, noite de antes do Natal. Eu tava fazendo as coisas lá na casa da minha mãe. Minha amiga, minha amiga é de anos, moro lá perto. Ela foi em casa, tal. Ela, vai, bicha. Você tá fazendo um negócio, mano. Grava o prato. Eu falei, ai, mano, você já fez? Eu falei, mano, a ficha de reality é gigante. Ela, mano, eu te ajudo a preencher. Ela falou, pô, Tana, te ajudo a gravar, editar. Você edita com o pé nas costas, tal. Naquela época eu tinha que gravar em mini-DV, jogar pro computador, editar, gente. Não era insta-shot no celular. Pelo amor de Deus. Aí fiz e mandei. Deu… eu mandei em dezembro. No final de janeiro eles me ligaram. Oi, você passou na seleção. Eu, tá bom. Quem tá falando? Eles, não, é sério. Eu falei, tá bom. Eu desliguei o telefone. Eu falei, eu vou desligar. Eu falei, liga de novo se for verdade. É mentira. Se girava, que era trote. Eu achei que era trote. Aí eu fiz. Só que é bem isso, eu fiz mais testes do que todo mundo lá dentro. Hum. E aí eu entendi a porquê, né, gente? Porque eles falavam, gente, a pessoa é brava, fala grosso, é filha do Oscar Maroni e ninguém nunca tinha visto. Meu pai não tinha porquê ele ficar. Oi, eu tenho quatro filhos, a mais velha é uma menina. Não existe classificação pra isso. Então eles falaram, gente, a gente tem um case. A gente tem uma pessoa que sabe mexer com televisão. Uhum. Entendeu? Entende de cozinha. Modéstia à parte, cozinhar eu cozinho pra caralho. Não tenho papas na língua e eles iam soltar a filha do Oscar Maroni na mídia. Uhum. Só que, né, eu acho que eles falavam, gente, é muito, passei demais, entendeu? Então eles ficavam fazendo, fazendo milhões de testes. Eu falava, gente, você não cansa de ver minha cara? Quantas vezes você foi lá pra fazer o teste? Cinco vezes. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Como funcionavam esses testes? Hum. Você tinha que cozinhar? Era teste de vídeo? Todos. O primeiro teste é de cozinha e a gente que paga tudo, tá? Você que paga o ingrediente, você que leva a panela. Você tá me zoando! Você que faz tudo. Menina! Ele se leva o prato. Então, se você faz um prato de 50 reais ou um de 500, você vai pagar... Exatamente. O do seu bolso. Meu Deus. E se você não é de São Paulo, você vai pagar hospedagem, transporte e tudo. Que absurdo. Depois que você entra, eles dão um valor... Tipo, eu não posso falar de valores, mas é um valor assim que tipo... Você não faz um mercado, gente. Que horror. Que horror. Você não compra uma picanha argentina na Swift, sabe? Que horror. É tipo isso. Que eles dão por episódio, que são dois dias de gravação. Então, o primeiro foi esse, de cozinhar. O segundo, a gente tinha que levar um prato pronto e finalizar na frente das câmeras. Tá. E aí, mano, é bem isso. Eu fui apavorada pela miau. Beijo, miau. É... Você entra num estúdio escuro assim, ó. Você não via ninguém, mas eu sei como funciona. Tinha milhões de pessoas atrás. E você tem cinco minutos pra finalizar o prato. Com a pressão de produtor, de todo mundo falando com você. E eu sou uma pessoa, como eu já falei, eu gosto de desafios. Então, eu não ia levar um prato tradicional. Eu inventei de levar uma lula recheada com shimeji no molho de hondashi. E tipo... Não sei nem o que é hondashi. Hondashi é um caldo de frutos do mar. Ok. É... Que aí eu fiz coalho poró, com várias coisas. Porque, gente, se eu for levar um prato que todo mundo leva, eu vou ter que concorrer com mais pessoas. E como eu gosto de desafio e eu sei que eu ia conseguir entregar, então, também, se eu cheguei com a lula, eles já começaram. Vai estar dura. Não vai estar dura. Hum... E eles ainda queriam isso. Eles querem cutucar, porque eles querem ver como que a gente reage. Claro. Destabilizar. Aí, você é louca. Você vem com um negócio que é super difícil de fazer no segundo teste. Sou. Sou louca. E aí, eu consegui. Tanto que eu saí, eu vomitava. O Paulo tava do lado de fora, foi numa produtora ali na Popeia. Eu saí, eu sentei no carro e vi mesmo. Acendi o cigarro e eu vomitava. O Paulo falava, caralho, gato. Eu falava, mano, eu fui apavorada, gato, por uma mulher de 1,50m e eu não podia responder pra ela. Meu Deus. Era nervoso, não nervosismo. Peguei uma baixinha nervosa na frente. Entendeu? Porque é o meu sonho. Eu sempre amei cozinhar. E eu tenho... Já falei, né? Eu sou velha. Não existia faculdade de gastronomia no Brasil. Gente, 44 anos, gente. Pelo amor de Deus. Há 20 anos atrás... Eu saio com uma galera que fala, gente, quantos anos você tem um menino 30? Eu falo... Eu falo, você nasceu e já beijava na boca. Eu não era nem quase virgem. Não era mesmo, dependendo da idade da criança. Então, tipo, não tinha faculdade de gastronomia no Brasil. Foi uma opção que eu não tinha que fazer. Meu pai ainda falou assim, quer? Eu te mando pra Paris. Eu te pago o curso. Só que eu cresci com a minha avó, que era da praia. A minha outra avó, que era italiana. O meu pai com as fazendas. Então, tipo, era arroz de tropa, era tatu, dobradinha. Sabe? Comida tradicional brasileira. Fui criada por uma nortista, que me ensinou a comer de bolinho. Minha mãe queria morrer de botar farofinho e puxar com a mãozinha. Entendeu? Então, tipo, eu não queria. Tinha vindo... Eu terminei... Repeti várias vezes, né? Por causa da deslexia do THH. Eu tinha, acho que, uns 22 anos, quando eu entrei na faculdade. Tá. Eu já namorava o Paulo. Não queria. Entendeu? Largar o Brasilzão de bosta pra ir morar num país de inverno. Aprender outra língua e fazer numa velha cozinha. Não quero... Entendeu? O objetivo não era esse. Não era esse. E fui fazer cinema, que era a minha outra paixão. Então, quando veio o Masterchef pro Brasil, era a opção que eu tinha de, tipo, correr atrás do meu sonho da gastronomia. Voltar pra uma coisa que você já tinha deixado. Voltado pra um sonho meu que eu tinha deixado pra trás. Porque, até então, eu trabalhava com cinema. Uhum. Trabalhava com produção de filme. Eu fazia alimentação de set e fazia produção de cenário. Ah, você conseguiu, de certa forma, ainda brincar. De certa forma, eu fazia. Eu fazia produção de set, alimentava as pessoas que estavam trabalhando ali. Eles me contratavam. Eu fazia, né? Aquela época, eu não chamava Cater, mas não era isso que eu fazia. Que demais. Então, eu conseguia jogar os dois jogos. Então, foi... Acho que sim. E demais. E lá no Masterchef, né? Enfim, teve toda a sua participação. Acho que, além de ser conhecida como a filha do seu pai, né? Você mostrou... Você entendeu o seu nome. Exato, né? Estamos aí dando até hoje. Só que aí, teve um outro episódio lá que... Depois você falou algumas vezes sobre isso. Eu queria que você explicasse pra gente melhor também. Em que momento você sentiu que você não era uma pessoa querida pela Paola Carosella? A partir do momento que a televisão começou a muito me comparar com ela. Te comparavam? Sério? Em que sentido comparar? Nós somos mulheres fortes, grandes, altas, personalidade. Eu acho que... Vocês olham na horizontal, né? Eu acho que isso incomodou ela, entendeu? Tipo, de uma pessoa não ser ninguém. Eu acho, tá gente? É minha opinião. Cai aí, Twitter, em cima de mim. Eu acho que foi isso. Tá. Tá. Mas ela fez alguma coisa? Ela falou alguma coisa? Falou. Ela chegou a falar pra mim que eu não sabia cozinhar. Eu ainda olhei bem na cara dela e falei, se eu não soubesse cozinhar, não tava entre os dez finalistas. Boa. Mas isso foi ao ar? Foi. Ah, isso já foi bem mais pra frente do programa aí. Não, é porque começou bem isso. Olha o que a gente entrou. Gente, eu sou viciada em carne. Eu sou roubaio. Eu sou viciada no Roubaia Figueira. E aí ela assinou o cardápio do Roubaia. Meu pai tem condições. Então eu ia comer lá com o pai. Eu morava ali do lado. Então meu pai me levava pra comer lá. Então quando eu entrei no programa, eu realmente amava ela. Porque é uma mulher. Dos três, ela era mais pra você ou não? Não. O Fogaça, sei. Tá. O Jacquin eu não conhecia. Era cozinha francesa. O Fogaça eu conhecia. Não conhecia de conhecê-lo. Conhecia de cozinha. Conhecia por conta do oito. Eu ia em show e tal. Então tipo... Tanto que ela não me deu o avental. Quem me deu o avental foi o Jacquin e o Fogaça. Ah, é verdade. Verdade. Porque ela ainda virou... Ela já começou assim. Porque eu levei um carneiro meu. Entendeu? Se eu tenho uma criação de carneiro e eu posso matar um animal. E chegar com uma carne que eu sei que vai me ajudar na hora de cozinhar. Por que que eu não vou fazer isso? Tá. Entendeu? E aí ela veio com isso. É porque você tá com carne fresca. Porque você não sei o que. Sabe? Tentando. Mas gente, é o jogo do programa. Eu não sei se o programa instruiu ela a fazer isso. Entendeu? E ela não me deu o avental. E aí quando a gente entrou. Todo mundo começou com essa comparação. Ela é uma pessoa forte. Ela é uma pessoa de personalidade. Desculpa. Imagina. E aí tipo... Eu sou grande como ela. E aí eu acho que ela se incomodou. Eu não sei se ela se incomodou. Ou se a própria direção do programa pegou esse gancho. E aproveitou para construir uma história em relação a tudo isso. Em relação a eu e ela. Porque gente, isso foi o programa inteiro. E tipo, faz... Eu acho que eu fiz em 2015. Até hoje, todo lugar que eu vou, as pessoas sempre perguntam disso. Mas você só falou disso posteriormente. Depois, sim. Porque aí existe o contrato, as coisas que a gente nunca pode falar. Sim, sim. E ela nunca falou nada com você. A gente acha que ela nem sabe quem eu sou na vida dela. Você tem a impressão que você tem? Você acha que ela não lembra de você? Não lembra. Ela lembra, né gente? Porque ela não lembra de mim é mentira. Mas vocês nunca mais tiveram contato? Nada, 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 nada. O Fogaça... Enquanto ele direto em evento... Chefinho... Cansamos de sair junto. O Jacã... Depois, adoro a Rosa e a mulher dele. O Fogaça, a gente estava agora há pouco tempo na festa da Elinha. Estava ele com a mulher também. A gente se encontra direto. Paola? Não. Caramba. Mas é que Paola, eu acho que nem é o mesmo nicho de mundo paulista que eu frequento que ela frequentaria, entendeu? Entendi. Entendi. Os universos são diferentes. Completamente diferentes. Então não tem como colidir esse mundo um com o outro. Nem restaurante. Eu acho que o tipo de comida que ela gosta de comer não é o tipo de restaurante que eu pagaria. Entendi. É, porque isso foi uma das questões que foram pontuadas ali também na sua passagem pelo Masterchef, né? Que houve essa rivalidade. E foi também uma época que o Masterchef, ele era muito cultuado por essa postura agressiva dos chefes, né? É. Onde ainda era legal os chefes serem escrotos. Eles eram muito escrotos. Sim. Eles eram. Tipo, você olhava um programa assim, você falava, caramba, como que essas pessoas suportam levar esse porro de chefes de cozinha o tempo inteiro, né? Mas, pelo visto, ficou um carinho, na verdade. É, eu amo eles. É assim, ó, gente. Cozinha não é um lugar de brincadeira. É uma pressão muito grande. É uma pressão muito forte como vocês realmente veem lá dentro. Então, eu falo que, tipo, todas as porradas que eu tomei lá dentro serviam pra mim aprender a trabalhar aqui fora. Entendi. E eu sou uma pessoa que eu... Tudo na vida eu acho que a gente tem que ver o lado bom e tirar um proveito de quando você aprender com isso. Uhum. Quando você pede... Hum... Você chega num restaurante e você pede seu prato, você não quer que ele demore. Sim, óbvio. De fato. Entendeu? E aí vem pra gente lá dentro, tipo, tudo correndo. Então, eu tenho, em média... Não, eu quero outra dessa aqui, peperoni. Ai, amiga, ó... Agora tem. Vai ter abobrinha ou vai ter a de cogumelo agora? Abobrinha, então. Abobrinha. Não, eu acho que a cogumelo eu tenho medo de prender lá na operação, gente. Fica tranquilo. Que eu fiz o negócio do dente. Acabou as outras, amiga. Eu vou pegar esse. Nossa, eu dou com um monte de fome. Tá vendo? Eu não sou a única morta de fora. Estamos demorando. Estamos todos aqui esfomeados. Abobrinha eu amo. É que o cogumelo eu tenho medo de entrar. Ah, normal. Peraí, desfoquei. Onde que a gente tava? A gente tava falando sobre essa questão da... Do carinho que ficou seu pelos chefes, né? É. É uma coisa que é assim. É uma pressão. Então, quando eu entro pra dentro de uma cozinha, eu tenho, mano, de 15, sei lá, de 10 a 25 minutos no máximo pra eu servir o seu prato. Se você esperar meia hora um prato, você tá dando um xilique já. Total. E aí, como que você coordena isso lá dentro? É, não. Eu tô entendendo. Entendeu? E tipo assim, ele não quer saber se eu queimei o dedo, se o cara derrubou a lata do tomate, se a outra tá com fólica. Se eu sou pouco hipólica. Não importa. Você tá pagando. Seu prato tem que vir impecável na sua frente. Sim, sim, sim. E não dá pra ser educado. É. Eu imagino não. Entendeu? Não tem o que você falar. É amor da minha vida. Cadê o tomate? Por favor. Que era pra estar aqui do meu lado. Porque numa cozinha existe em vários lugares. Então, o chefe, ele tá lá. Ele já tem a mesa. O cara da salada que tá fazendo a salada. O cara do grelhado tá grelhando. O cara tá esquentando. Então, tem que vir tudo pro chefe. Entendeu? Pra ele fazer acontecer a magia. Então, se tipo, se o cara da salada não limpar na hora certa. Se a menina da cebola não desce. O cara não grelhar o negócio certo. Que é como a gente vê no Hell's Kitchen. Exatamente. Uma cozinha funciona realmente como a gente vê no Hell's. Sim. Entendeu? Então, não tem como. Eu e os meninos, a gente teve trunk, né? Eu, o Raul, o Gustavo e o Fê. E a gente ainda meio se coordenava. Depois, ficou só eu e o Gu. E eu peguei o Paulo e uma amiga minha pra trabalhar comigo. E eu, quando eu ia começar a trabalhar, que eu ia abrir o trunk, eu virava pro Paulo e falava, Nenê, presta atenção. Daqui pra frente eu não sou sua mulher. Entendi. Entendeu? Eu virava pra Roberta e falava, Rô, daqui pra frente eu não sou sua amiga de 20 anos. E eu sou uma pessoa que eu já sou grossa por natureza. Entendeu? Entendi. Então, tipo, se eu tô lá dentro, eu falava pra eles. Eu falava, gente, para. Porque no começo era bem isso. Às vezes eu gritava. Porque eu falava, porra, mano. O negócio tá gelado. Caralho, mano. A focaça veio queimada. E aí você vê, entendeu? Que a pessoa faz uma cara como a gente fazia no programa. Entendeu? Só que tem que entender que é no calor do tipo da loucura. Sim, sim, sim. É aquele momento. É aquele momento. Então, é uma coisa que eu aprendi. Eu sou uma pessoa que eu já sou folgado. Eu já sou mal-humorada. Então, se eu vou trabalhar na cozinha, que eu sei que é uma coisa que vai me dar um estresse. A hora que eu vou começar, eu já vire e falo. Gente, na boa. Se eu for estúpida com alguém, não é nada pessoal. É aqui. É aqui, entendeu? Ou se você... Que eu sou muito sincera. Então, eu falava, mano. Se você vê que eu fiz alguma coisa com você aqui dentro que você não gostou. Por favor, venha falar comigo. Porque eu não quero que você vire a cara pra mim amanhã. Porque, às vezes, eu tô tão na loucura que eu nem atinei o que eu acabei fazendo. Que pode ter te machucado. Porque eu trabalhava com amigos. Eu trabalhava com meu marido. Mas, assim, ele não é, entendeu? Então, se você for pra pensar, você contrata uma pessoa. E vai trabalhar dentro da sua cozinha. Tipo, você já tá estressado? Entendeu? Você tem que ter. Então, eu acho que tem esse feeling. E eu apanhar muito lá dentro deles. Eu aprendi que, realmente, você tem que marchar, né? O termo que eles usam, rápido. A brincadeira. O cliente tá esperando. Sim. E aí, é bem isso. E tudo é uma logística. Tipo, eu tô puxando um risoto, tá? Vamos lá. Tenho 20 minutos pra sair o prato. Eu tô puxando um risoto. O cara tá grelhando o salmão. Se o cara, em 5 minutos, grelhar o salmão e eu tenho 15 minutos pra finalizar o risoto, o salmão vai quente. O salmão vai gelado e o risoto vai quente. Então, é uma pressão onde todo mundo tem que rodar, dançar a música. É um balé, né? Exatamente. E, tipo, se não tem uma pessoa ali com uma voz de comando, não comanda. É difícil, né? E cada um faz o seu, juntando, não dá nada. Uma das coisas que a gente sempre ouve falar no Masterchef são os acidentes que não vão ao ar, né? Você sofreu algum? Eu me cortei só. Sério? Só cortezinho simples. Nada absurdo. Não, mas é normal, ó. A gente tem vários, ó, no corpo. E é tudo da cozinha mesmo, né? Maritana, e me fala uma coisa, porque assim, a gente sabe que você cozinhou, né? Fez muita coisa lá no Bahamas também, né? Eu preciso fazer essa pergunta dessa maneira, mas... Pergunta, eu adoro. Como que é ser cozinheira de puteiro, amiga? Na merda. Porque puteiro só sai pastel, batata frita, calabresa, hambúrguer, misto quente, cheeseburger, por isso que eu saí de lá. Só o básico. Você ficou quanto tempo lá? É assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente. Eu trabalho pro meu pai desde que eu tenho 15 anos de idade. Tá. Ok. Meu pai, ele ensina pra gente que tipo assim, não adianta você querer ensinar uma pessoa a varrer um chão se você nunca varrer um chão na vida. Como eu sou herdeira, fica a dica, a gente não é legal nessa herdeira, tá? Do meu pai. Tô esperando. Agora que minha mãe morreu, eu vou ver talvez uma parte de alguma coisa. Enquanto isso eu pago minhas compras. Senão nem de carro importado eu ando. Senão meu carro tá quebrado, tô juntando dinheiro pra arrumar. Então meu pai, ele fez a gente trabalhar em todas as áreas. Então eu entrei no Bahamas, eu fui trabalhar na parte de contabilidade. Fui trabalhar na parte de escritório. Fui trabalhar na parte de estoque. Fui trabalhar na parte de compras. Todas as partes que você pode imaginar. Quando eu realmente… É muito engraçado isso, porque as pessoas falam, mano, você trabalha na cozinha? Gente, meu pai me viu cozinha a vida inteira, ele nunca me deu a cozinha do Bahamas na mão. Sério? Ele nunca te deixou ser chefe? Não foi assim, tô aqui pra você? Não, sempre teve os cozinheiros lá e eu ajudava eles. Eu sempre fui ajudante de cozinha. Meu Deus! Não era no seu comando! Eu achava que você tocava no coteiro, sabe? Eu peguei… Quando eu tentei pegar o comando, eu alterei todo o cardápio e ele disse… Ah! Peraí! Você quis dar uma modificada na casa. Porque eu queria fazer uma coisa legal. Eu queria que ele entendesse que tipo, a gente pode vender alta gastronomia aqui dentro, entendeu? Seria uma boa, né? Não, eu já tentei vários projetos. Gente, meu pai era meio bravo, tô falando que vocês não acreditam. Eu já tive um… Porque assim, todo mundo tem sonho de conhecer o Bahamas, né? Um morro de vontade. Então, calma que a gente vai resolver isso. Ótimo. Vamos conversar. É… Não, mas a gente vai resolver mesmo porque eu vou abrir uma balada lá dentro. Oba! Na parte de baixo, depois das 6 horas da manhã, a gente vai fazer um inferninho lá embaixo. Oba, oba. Porque a São Paulo tá sem inferninho pra gente poder ir. Oba, oba. Vai ser tipo… Como era o La Vieira… Como era, sabe? A Hot Cote… Essas galeras na balada mais LGBT mesmo pra gente. É, como eram as da Augusta. Então, o que eu tentei já jogar pro meu pai é assim… Pai, tinha uma época que o Bahamas não abria de dia. Só abria depois das 6 horas da tarde. E aí, eu falava pra ele, ele falava, deixa eu assinar. Eu falava, mano, eu ponho 3 pratos por dia, a pessoa paga 70 reais pra entrar. Tá direito. Então, a entrada é um prato principal, uma bebida e um negócio que conhece o Bahamas. Ele não deixou. Gente, ia ser um ponto tudo. Mas por quê? Qual é o argumento dele? Misturar as coisas. E ponto final. É… Não pode misturar as coisas na zona. Mas já é uma zona. Não, mas é uma zona organizada, né. Isso que o pessoal não entende, né. Gente, é uma zona de família. É um puteiro de família. Amo, amo, amo. Toda família trabalha lá. Sempre pra você foi muito clara essa relação. Você nunca passou… Porque sei lá, adolescência… Eu cresci quando eu tinha 15 anos e meu pai já tinha o Bahamas. E pra você nunca foi um tipo… Um processo de vergonha… Ao contrário. Bullying? Nunca aconteceu nada por conta disso? Todo mundo me pergunta isso, sabia? É muito engraçado… Porque… Vamos lá, né, gente. Eu sou uma mulher desse tamanho. Aí você pensa que quando eu tinha 15 anos de idade, eu era repetente. Eu já tinha quase 1,80m de altura. Então, mexer comigo era difícil. Uhum… Mas eu nunca passei por isso. Ao contrário. Se faziam, faziam nas minhas costas, tá. Então, eu nunca sofri por isso. Mas eu tinha uma coisa assim… Olha, aquela ali é a filha do Oscar Maroni. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Ou tipo, eu tava na balada, que já aconteceu várias vezes. Minha amiga… Ai, fiquei com um cara que é amigo do seu irmão. Como que você descobriu que o cara é amigo do meu irmão? Ah, porque a gente tava falando do Bahamas. Gente, por que vocês tão falando de mim? Exato! Você virava pauta sem saber. É, não. Porque as pessoas têm isso, entendeu? Ah, você tá vendo a minha amiga? Ó, minha amiga é a filha do Oscar. Porque naquela época não era nem o Bahamas, né? Era o nome do meu pai mesmo, né? Uhum… Então, ah, ela é a filha do Oscar. Aí, amigo meu homem, ó, ela é a dona do Bahamas. Então, foi sempre o caso ao contrário, sabe? Era uma coisa que me irritava, porque as pessoas usavam… Era exaustivo. Exatamente, sabe? E pensa que assim, meu pai é da noite, né, gente? Meu pai era da associação de bares e restaurantes. Então, tipo assim, eu chegava numa balada, eu já não queria nada em um RG. Porque a hora que eu chegava lá e dava RG, batia sobrenome. Então, e até hoje é assim. Eu chego nos lugares, tipo… Dá um tempo, assim, quem anda comigo vê isso. De repente, começam a aparecer uns seguranças do nada. Nossa, legal! Exatamente por eu ser filha do meu pai, entendeu? Porque você é o pai durante uma época também. E aí, eles ficam de olho na balada. Sim. Porque todas as seguranças conhecem meu pai, todo mundo de gerente conhece meu pai, todo mundo… E hoje em dia, eu sou uma pessoa pública… Tem uma imagem de respeito. Então, depende. Exatamente. Então, eu olho… Tendo que pensar, às vezes eu olho e falo, Ai, gente, ó… Daqui a pouco vai aprontar uma segurança. Não é na esquina de trás. É normal. Você vê, eles ficam na balada, entendeu? Só que eles ficam me vigiando. Isso é uma coisa que me irrita. Às vezes, eu falo, vou dar Pelé, vou sumir na frente deles. Pelé, as viadas choram. E isso continua. Isso sempre foi. Sempre foi. Dos 15 até agora… E sempre continua. Então, era uma coisa que eu chegava. Hoje em dia, não mais. Né? Porque hoje em dia, as pessoas chegam pra mim. Então, sei lá. Vou num restaurante, não sei o quê. Oi, Aritana, tá tudo bem? Você sabe de uma coisa? Tá sendo bem servida? Tá precisando de alguma coisa? Não sei o quê. Aí, antes, eles vinham do tipo isso, entendeu? Oi, tudo bem? Só que eu não era ninguém. Entendeu? Hoje em dia, eu sei que eu tenho isso. Exatamente, ainda mais. Em restaurantes, as coisas por conta do single reality, por conta do meu pai. Só que naquela época, eu não era ninguém. Então… Encontrar essa imagem, tirar esse vínculo. Eu ia falar que todo mundo me pergunta… Muitas pessoas me perguntam isso. Eu nunca tive vontade de me tornar uma pessoa pública. Eu tive vontade de correr atrás do meu sonho de gastronomia. E aí, isso foi uma consequência que eu saberia que viria junto. Tá. Tanto que todo mundo que me conhece… Eu me dou super bem com isso. Eu adoro. Eu falo que eu só existo exatamente por conta dos haters, dos meus fãs, de gente que me pede foto de internet, de gente que corre atrás de mim. Porque se eles não existissem, eu não existiria. Você concorda? Podia estar aí, minha filha, andando pelada de teto de fora na Paulista. Se não tem eles, a gente não existe. É, certo. Eu cresci com meu pai sendo uma pessoa pública. Eu cresci com meu pai tendo um assédio muito grande. Então, pra mim, quando eu entrei no Masterchef, eu não tinha diferença nenhuma. A única diferença é que, em vez de eu sair com meu pai e passar pelo que eu passava com ele, eu passava sozinha. Entendi. Ah, tá. Entendi. Só isso. Certo. É, muito louco. E o meu pai, desde que eu tenho 5 anos, ele trabalha com o que ele trabalha. É uma longa estrada, né? Um longo caminho. E sabe como que ele começou? Meu pai é sexólogo. Vou dar uma resumida. E aí, ele tratava homens com problemas de intensa, de várias coisas sexuais. E aí, quando você vai tratar uma pessoa... Ele me explica isso, tá, gente? E aí, ele pegava a garota de programa pra tirar determinados traumas e determinadas travas que esses homens tinham. Porque, tipo, normalmente, quando você tem uma trava com a sua esposa, você não vai conseguir tratar ela com a sua esposa. Não fica a dica. É... E aí, ele começou a ver que essas meninas ficavam na rua, que eram extorquidas, que não tinham onde trabalhar e não sei o quê. E aí, meu pai tem tudo menos cara de burro, né? Aí, ele falou, ótimo. Então, vamos fazer um negócio ser diferente. Eu vou botar essas meninas dentro de um lugar onde eu cobro a entrada delas e tô segurando se ganhando na bebida e na entrada. E aí, meu pai começou. Tanto que ele teve o Kingo, ele teve o Bax. Meu pai e minha mãe vieram de uma família, os dois, de família super humilde. Eu fui começar a ter dinheiro, ter carro, morar em apartamento legal. Eu tinha uns 14, uns 3, entre os 14 e uns 16 anos. Foi quando meu pai realmente abriu o Bahamas. E aí, ele deslanchou. Ele deslanchou. E foi daí que, tipo, ele virou o que ele virou. Que loucura. Os meus filhos, desde que nasceram, sabem disso. E são tranquilos também, né? Em relação a isso. No final, eu quase matei minha filha outro dia. Por quê? Porque ela foi no Clube A numa matinê. E aí, de repente, me ligam no Bahamas, que a Manoela tava lá dentro comendo com um amigo. Eu tive que, tipo, quase mandar pra aquele lugar e falar, você tá achando que você tá onde? Ai, não. Ela, e eu vim comer, porque a gente tava com fome. E leva pro Bahamas, ainda por cima! É porque assim, o Bahamas, o meu pai, ele fez toda uma parte por trás. Que é realmente onde andam os funcionários e onde anda a família. Porque, né, meu pai tem aqui desde sempre. Então, tipo, ok, ela faz isso comigo. No almoço. Entendeu? Comigo. Porque, tipo, se ela tá lá dentro, eu sou mãe, eu sou responsável. Entendeu? É do vô dela. Ela não tá dentro do boate. Ela tá na parte da cozinha no refeitório. É um outro contexto, entendeu? Não essa louca me sair com fome. E sentar no refeitório, 10 horas da noite, saindo da matinê com o amiguinho e pedir um prato de prato de prato. Ela tem 14, amor. Ela tem 14, meu Deus! Imagina, 14 anos entrando na zona. Meu Deus! Eu vim comer uma porção de pastel. E o amiguinho? O problema não é ela estar na zona, porque ela cresceu na zona com o vô dela e comigo. Meu marido é gerente, gente, do Bahamas. Eu tô aqui e o Paulo tá lá. Então, quer dizer, ela vai ver o vô, ela tem que ir no Bahamas. Ela vai ver o pai, ela tem que ir no Bahamas. É a família, gente. Não tem o que fazer. A família é buscar pé. Agora, tipo, mano, você levar uma pessoa de 14 anos lá dentro... Você sabe se o pai do menino vai me dar três tapas na cara? Essa mãe e o pai do amiguinho. Não sei. Tá descobrindo agora. Não manda pra cadeia. Só não sinta o nome do amiguinho. Tá tudo certo. Exato. Tá tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar no seu pai como é que ele tá. A gente soube que ele tá aí enfrentando um problema de saúde, né? Ele tá com câncer. Com câncer. Como que tá o tratamento dele? A gente tá tentando segurar ele, né? Porque o cara é um animal doente. Ele teve câncer de próstata. Já é o segundo, tá, gente? Que o meu pai teve. Meu pai teve leucemia, ó. Há uns 10 anos atrás. A gente brinca quando o vaso ruim não vai, né? Mamãe foi. Papai tá aí. Tanto que no começo do ano foi bem isso. Foi bem logo que a gente descobriu o câncer dos dois, né? Da minha mãe e do meu pai. Minha mãe foi super agressiva porque era pulmão, cérebro e ósseo. E não era metástases. Eram três cânceres diferentes. O que eu acho que minha mãe escondeu? Minha mãe não queria... Tanto que quando a gente descobriu ela não queria nenhum tratamento. Queria sem pressão? Então eu tenho quase certeza que ela escondeu. Porque minha mãe fumou a vida inteira. O que ela mais gostava de fazer era fumar. De repente ela parou de fumar e foi morar no interior. Ah, entendi. A gente só achou que fosse a pandemia. Tava ficando velhinha. Ah, entendeu? Mas quando a gente viu... Isso tudo foi no começo desse ano? É. O da minha mãe a gente descobriu em dezembro. Tá. O do meu pai a gente descobriu em fevereiro. Ok. E aí o meu pai veio de próstata e a gente tratou primeiro a minha mãe. O do meu pai foi logo no começo. Era mais simples e tal. Ele fez a cirurgia. Entrou com a rádio. Não precisou entrar com a química. Só que meu pai é uma criança de cinco anos teimosa, diabética. Entendeu? Aí o médico vira pra ele e fala assim, você não pode trabalhar. Quem segura um workaholic desse? Passou a vida. Aí o médico... Deu uma semana e o médico falou assim, você precisa andar. Ele mora tipo, sei lá, uns cinco quarteirões do Bahamas. Mano, o cara pegou a bolsinha do catéter e foi andando da casa dele até o Bahamas. Meu Deus. Meu Deus. E aí tipo, mano... Meu pai é meio workaholic. O trabalho é super estressante. Mano, você acabou de fazer uma cirurgia. O que você tá vendo trabalhar? Exato. Entendeu? Tem meu irmão. Eu não trabalho mais com ele. Tem meu irmão, entendeu? Que trabalha lá. Nós somos três. Um meu irmão meu tem uma empresa, a voz e tal, de comunicação. O outro meu irmão toma conta das coisas da fazenda. E esse meu irmão toma coisas das contas daqui. E o meu marido toma conta, né, do que é meu lá no Bahamas. Então, pai, a gente tá conta. Ele tem uma equipe, ele tem tudo, mas ele não consegue soltar. Aí não pode ficar andando tanto. Aí o que o retardado fez? Ele subiu na moto. Ai, meu pai. E foi de moto. Dirigindo pro Bahamas. Meu Deus. 15 dias com a próstata operada. O que você acha que aconteceu? A hora que ele parou a moto, ele não segurou. Porque o meu pai tem aquele... Como que chama aquele negócio que dá no pé de quem tem diabético? Que fica tipo uma crininha pra fora, assim, sabe? Ah... Esporão. Esporão, tá. E aí, por conta já do esporão... Então, tipo, pensa. O cara já é velho, meu pai. Tá com quase 72 anos velho. Tipo, diabético. Acabou de operar prótese. Tipo, louco, entendeu? Aí ele foi segurar a moto na porta do Bahamas. A hora que ele chegou, não segurou. Caiu. Ele caiu e se machucou inteiro. Se arrebentou inteiro. Puta... Tinha que botar sete pinos no pé e apoteca pariu. Ai, como que faz? Nossa, que já tava complicado. Complicou mais. Aí o cara bota sete pinos no pé, quebra a cravícula, entendeu? E aí, tipo, nós estamos aí tentando segurar o velho. Meu Deus. E como que você administra isso na sua família? Você tem algum controle sobre ele? Algum... Alguém está com ele? É você que fica com ele? É assim, ó... É... É muito louco, porque eu e meu pai, a gente brigou horrores. Por quê? Eu sou a única que tem coragem de peitar ele. Tá. Eu sou a que mais pareço ele. De todos os filhos homens que... Eu sou a mais velha e a única menina. Por quê? Todos do mesmo homem e do mesmo pai. Os meus irmãos não têm coragem de peitar ele. Meus irmãos sempre dependeram dele, tipo, emocionalmente, fisicamente, monetariamente. Meus irmãos sempre trabalharam pra ele. Meus irmãos sempre viveram na aba dele. Eu... Ele me criou pra ser uma mulher que não dependesse de um homem, que não dependesse de ninguém. E nem dele. E nem dele. Então, isso é um conflito muito grande dele, porque ele não me controla. Entendi. Entendeu? Então, a gente fica nessa briga. Então, tipo, quando o circo pega fogo... Eu tô brigada com ele. Ah, é? Faz umas duas semanas que a gente não se fala. Meu pai me bloqueou no WhatsApp. Por quê, gente? Meu Deus. O que que aconteceu? O acidente faz quanto tempo? Quero... Quero localizar um pouco isso. Peraí. Tem... Vamos chamar a Cristina Rocha. Casa de família, agora. Faz acho que uns dois, três meses que meu pai caiu da moto. É porque meu pai... Vocês estavam se falando daí, não? Ah, então, só que ele tem uso, entendeu? Aí ele vai trabalhar, ele faz as coisas, ele faz as coisas erradas. E aí ninguém tem coragem de falar. Tipo, meu filho, fica em casa. É, e aí eu que fico mandando ele a merda, entendeu? Eu que fico... A gente tá vendo as coisas do inventário, então são várias coisas que tem que resolver. Nossa, isso é chato, é complicado, é difícil. E aí meus irmãos não têm coragem de peitar ele, entendeu? Não têm coragem de falar. Porque meus irmãos dependem financeiramente dele, meus irmãos trabalham pra ele. Eles devem prestar serviço. E o meu pai é super chita, porque ele fica bravo que nem... Foi o que eu falei, eu tenho um carro que tá quebrado. Eu tenho um Clio que eu comprei eu, com meu dinheiro. Meus irmãos andam todos de carro importado. E aí ele fala pra mim, volta a trabalhar pra mim que eu te dou um carro. Eu falo, não. Entendi. Eu não vou voltar a comer na sua mão. Entendeu? Só que aí ele fica muito louco com isso. Porque ao mesmo tempo que ele tem um puto orgulho de eu ser a única menina, e a única que peita ele, e a única que não depende dele, ele fica enlouquecido dele não conseguir me controlar. Você não tá na baldeira, né? E aí a treta se deu por causa disso. E aí quando dá esses problemas na família, quem tem que peitar ele sou eu. Por sinal, deve ter acontecido alguma coisa pra minha tia. Todo mundo tá me convidando pra comer no domingo. É porque alguma coisa eu vou ter que resolver. Ah, tem um contexto. Não é simplesmente vamos almoçar. É, entendeu? Eu sou a que briga com ele, entendeu? Que maravilhoso isso. Nossa, a sua função é essa. É brigar com ele, entendeu? Porque aí, tipo, me ligam. Pô, Gatana, ó. Seis horas da manhã. Seu pai saiu aqui do Bahamas. Não tava muito bem. Tava se sentindo fraco. Gente, não dá. Entende, pai. Você não pode mais ficar até cinco horas da manhã no Bahamas. Sim, sim. É verdade. Entendeu? Tipo, entenda, mano. Tipo, eu falo que eu tenho o mesmo problema que ele. A gente tem essa brincadeira do complexo de Peter Pan. Eu também, mano. Eu sou uma mulher de 44 anos que volta pra minha casa sete horas da manhã todo final de semana. Trabalha de segunda a sexta pra chegar no final de semana, sair na sexta e voltar no domingo. Entendeu? Eu tenho que veio dele isso. Sim. Mas é o que a gente fala. Ele não pode fazer mais isso. Enquanto ele não resolve controlar a diabetes, controlar o câncer, controlar tudo, ele não pode ficar nessa loucura. Entendeu? Que nem outro dia. E é isso que não entra na cabeça dele. Não. Vou te dar um exemplo. Eu briguei com ele, não dessa vez, da penúltima. Uhum. Ele tava com uma menina lá na casa dele e tal. Não sei o que. A menina foi embora. Aí não sei porque cargas d'água. O Paulo me liga. Mano, fudeu. Seu pai ligou que caiu dentro. Tava com a bota. Tinha acabado de operar o pé. Seu pai caiu dentro do apartamento e não consegue levantar e a porta tá trancada. O que que eu faço? Chamo o segurança e mete o pé na porta. Entendeu? Aí quer dizer, o Paulo tem a sorte que o Barramos é do lado. Mas calma, ele te ligou porque aí se você… Ele liga pro Paulo. Ele liga pro Paulo. Ah! Ele liga pro Paulo. E a reação quarentana… Não, não, não. É porque é de madrugada, gente. Ai, eu vou pegar sua modinha. Dá vontade. Entendi. Ele liga pro Paulo. Uhum. Entendeu? Porque é três, quatro horas da manhã. Não lembro que horas que era. Eu tava na balada, na real. Não tava em casa. Aí o Paulo me manda uma mensagem. Gata, seu pai caiu dentro do meu apartamento. O que 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 eu faço? Aí eu falei, como que você sabe? É o Paulo porque ele me ligou. Meu Deus do céu. E aí você saiu… Eu não, o Paulo. Tá, ok. Aí o Paulo foi lá com segurança. Mano, teve que meter a porta no chão. Arrombar o apartamento. Exatamente. Porque entra, porque o prédio, o segurança conhece a gente, tudo isso. Então entra. Aí jogou a porta no chão pra tirar o meu pai do chão. Ótimo. Alguém tem coragem de ligar pra ele? Quem é a Cusona? Nossa, existe um medo muito grande. Aí eu que tenho que ligar, entendeu? Pô, rapaz. Caralho, mano. Quantos anos você tem? Você controla. E não sei o que. Aí ele fica bravo. É, você acha que você é minha mãe? É, você acha que você pode mandar em mim? Sua mãe já morreu também. Ninguém mais manda em mim. Então tá, então vai se fuder. Que doideira isso, né? Nossa, você é a única que peita a mesa. É, que doideira. É bem isso. Tá vendo? A gente é pai de verdade. As pessoas perguntam, você não briga com seu pai? Então eu brigo com meus horrores. Ainda mais que eu sou a única que tá sobrando pra mandar. E não é pouco. Ou eu uso a Manoela pra manipular ele. Ah, ela consegue dobrar. Isso é maravilhoso, né? Mas ela engana que nem ela vai. Ela fala, ah, vou comer com meu avô. Ela fala, vai lá. Porque ela fala, eu quero comer japonês. Eu falo, não tenho dinheiro. Ela fala, meu avô, tenho. Eu falo, então, pede pra ele que ele te leva. Aquele japonês de 150 reais. Aí ele liga, ela fala, eu quero comer. Ele leva. Aí ele vira pra ela e fala assim, vamos passar na Offener. Aí já vai e come. Aí eu falo, Manoela, seu avô pode comer doce? Ai, mas tadinho dele. Coitadinho. Aí eu falo, é? Aí no dia seguinte, aí o Paulo chega no Bahamas, vem a gerente. Seu pai tá com 350 de diabetes. Meu Deus. E alguém faz alguma coisa? Não. Aí ele fica trabalhando. Aí ele desce a escada tonto. Aí ele fica ligando pra pegar a glicose. E aí eu tenho que ligar e fazer, caralho, pai. E aí? Tá desmaiando aí dentro? A gente tá dando risada aqui dessa situação. Porque realmente tem uma veia cômica aí e tal. Mas tá engraçado, porque ele é louco. Mas também tem outro porém, né? Você teve que lidar com o luto no começo do ano. E tem um pai que tá irresponsável. Né? Difícil. Como que é se colocar nessa situação assim? Porque, poxa, tudo bem, né? Não tô falando que ele vai bater as botas, vai morrer daqui a pouco. Mas assim... Ele é tão ruim que ele não morre, amor. É ficar... Como que bate isso na sua cabeça de ter uma pessoa que tá precisando se cuidar de saúde, não quer cuidar da própria saúde... Ele sempre foi muito teimoso. Então pra mim é uma coisa que eu sei o que ele é. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo acha que eu sou rico. Eu não sou. Meu pai é que tem o dinheiro todo dele. Sempre trabalhei, sempre paguei as minhas contas, sempre tive meu dinheiro. Meu pai, quando ele... Quando a gente foi crescendo e entendendo o que era dinheiro, o meu pai sempre fez a gente ter valor ao dinheiro. Ok. Eu dou muito valor ao dinheiro. E o meu pai sempre deixou bem claro pra mim e pros meus irmãos que esse dinheiro é dele. Entendi. Não o meu. Entendi. Estudei nos melhores colégios, fiz a melhor faculdade. Eu conheço, tipo, o mundo inteiro. O único lugar que eu não conheço é a Oceania. Até pro Japão eu já fui. Legal. Sabe? Enquanto eu era casada, eu tinha tudo. A partir do momento que eu casei, meu pai virou pra mim e falou, a partir do momento que você bateu a porta daqui, eu não te dou mais um real. E não me deu. E tipo, eu te dou um exemplo. Tipo, não paga plano de saúde dos meus filhos. Não me ajuda com o colégio dos netos. Entendi. Entendeu? Tipo, tem muita gente que fala, ai, que escroto, não sei o quê. Vou parar por um lado sim, por outro lado não. Ele me ensinou a ser a mulher que eu sou, entendeu? Me unou uma cocotinha mimada que podia ter pegado o dinheiro dele e ter acabado com a fortuna toda. Sim. Sim. Entendeu? Agora minha mãe morreu, eles eram casados, coitado tá desesperado, porque ninguém nunca achou que minha mãe fosse morrer antes, que ele tá aqui dividir o dinheiro com a gente. Ele achou que ele ia morrer e deixar o dinheiro com a gente. E agora a gente tá vendo tudo isso. Então agora a gente tá dividindo tudo. Então eu nunca, nunca, nunca tive o dinheiro dele. Tem assim, às vezes, sei lá, ai, pai, que já aconteceu, ai, ele vai viajar, ai, pai, quer um óculos, me traz. Às vezes ele traz, às vezes não. Ele já me trouxe um perfume e me cobrou. Olha só. Meu Deus. Se eu pego dinheiro emprestado pra ele, às vezes, que nem agora, meu carro tá quebrado. Eu vou precisar arrumar meu carro. Se eu vou pedir dinheiro emprestado pra ele, ele me faz assinar uma promissória. E é descontado do salário do meu marido todo mês. Olha só. Que loucura. Então uma coisa é uma coisa, você é minha filha, mas as relações são outras. As relações são diferentes, entendeu? Agora, tipo assim, ai, vou passear com ele no shopping. Que nem a roupa da fazenda, que eu saí. Meu pai adora vestir mulher. Pai, compra uma roupa dessas caras pra mim, que você compra pras suas namoradas. Aí ele vai lá e compra. Ou ele fica com o peso na consciência. Se ele compra alguma coisa cara pra alguma das namoradas dele, aí aparece na minha casa. Hummm. Entendi. Nossa, você sabe todo o mecanismo. Ela já cresce bem. Sabe o funcionamento inteiro. Gente, meu pai é um manipulador, ele criou uma outra manipuladora. Sabe o modo desoperante perfeito. Exato. A conversa tá maravilhosa. Eu já queria partir pra parte final aqui. Eu queria saber como é que tá a sua vida nesse período pós-pandêmico, pós-reality. A gente já falou no começo aqui que seu objetivo agora é o Big Brother. Mas o que você tem feito? Quais são os seus próximos projetos? Eu voltei à cozinha. Legal. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu trabalho com televisão. Mas o que paga minhas contas, né? Acabei de explicar pra vocês, gente. Não sou... Queria ser dele, eu não ia achar ruim não. Queria ter a vida que vocês acharam que eu tenho, mas eu não tenho. Eu trabalho com cozinha. Tá. Eu faço catering. Legal. Eu faço camarim. Faço, meu, comida congelada, chefe em casa, evento corporativo desses agora de final de ano. É com isso que eu trabalho e com isso que eu ganho dinheiro. Como eu tava vindo numa pegada de reality muito louco, então eu fazia isso por debaixo do pano, as marmitas junto com as minhas amigas, que era o nome de uma outra amiga. Quem assinava, quem tinha empresa, quem tinha, tudo era uma amiga minha e eu trabalhava pra ela. Exatamente porque eu gosto de fazer o que eu gosto. Aí a galera falava, caralho, mano, você tá ganhando uma fortuna no reality, você tá, tipo, esfregando a barriga, tipo, no tanque pra lavar a louça. Eu falo, gente, mas eu gosto. Meu pai me ensinou a trabalhar, me deixa trabalhar, não me incomodo. Nunca me incomodei. Porque uma coisa é você ser chefe de cozinha, onde você chega e todos os potinhos estão montados. Outra coisa é você ser cozinheira, que é o que eu sou. Você chega, pica, corta, termina, acabada, lava a cozinha, seca a louça, você vai embora pra casa. Eu ainda volto de ônibus porque é muito mais rápido por causa do corredor. Eu vou chocando dentro do ônibus agora. É... Então eu tenho isso. E aí, por conta da pandemia, a gente realmente parou. No começo da pandemia veio o boom muito grande, a gente tava trabalhando muito. Só que o brasileiro aprendeu a cozinhar, né, gente? Todo mundo na pandemia aprendeu a cozinhar na sociedade. Começou a fazer pão loucamente. Pão, então, quero que eu mais vendia. E aí virou essa coisinha. Então a gente parou, essa minha amiga fechou, o que é atrium, fechou tudo. Voltei a trabalhar com a internet, com as outras coisas e tal. Isso aqui, eu sou bem puta, adoro um dinheiro. Uma vida. A gente não gosta de dinheiro. Mentira, nunca teve, tá? Fica a dica. Não traz felicidade, mas várias outras coisas. Uma bolsa, um monte de coisa. E aí agora eu vou voltar. Eu tô... Era pra mim já ter terminado, era porque eu vou soltar... Era pra mim já ter soltado essa semana. Então eu vou voltar com essa linha de comida congelada. Que é o que eu brinco, que eu falo, gente, não é comida de dieta. E não é uma comida gorda. É uma comida saudável. É você comer um bife à parmegiana de uma maneira saudável. Porque o que engorda, o que faz mal do bife à parmegiana é o excesso de fritura. Então você pode assar ele no merfryer, você pode assar ele no forno. Exato. Você fazer um molho de tomate natural legal, entendeu? Sem conservante. E comer com uma batata assada, ele não é um prato. Ele tem um determinado número de calorias. Que em relação ao que você tá propondo, né? Se propõe a comer por dia, você encaixa ali. Então eu vou vim com essa brincadeira que era o que eu já tinha. Que esse projeto é um projeto que eu tenho desde 2015 com uma amiga minha. Nem era famosa e tal, a gente já fazia. E aí essa minha amiga também, ela trabalhava numa agência de publicidade. Também a agência também fechou. As duas ali que adoram um dinheirinho pra gastar no final de semana, o que a gente faz? A gente falou, mano, vamos voltar. Ela falou, Tana, você parou com a Fabi, vamos retomar do seu, entendeu? E aí isso aqui não é uma coisa tão fácil, né gente? Porque a partir do momento que é o que eu discuto, tipo, a tiazinha pode fazer a marmita na casa dela e eu não posso. A vigilância sanitária não me permite, entendeu? Ah, porque já existe um olho maior em cima do meu. Exatamente, entendeu? A tiazinha não tem ninguém caguetando que ela tá cozinhando na casa dela. Eu preciso de uma cozinha, eu preciso de cursos, eu preciso de autorizações. Eu preciso de, né, hoje em dia, tipo, tudo é Instagram. Então não adianta que é o que eu tava discutindo hoje com as minhas sócias de manhã. Que a gente, sabe, ela já queria ter soltado. Eu falei, Rô, não é assim. Eu falei, não adianta a gente ter dois, três posts, entendeu? Porque a hora que eu soltar, eu vou fazer Instagrams diferentes. Então eu preciso primeiro entender que os meus seguidores precisam entender que precisam ir pro que tem pra hoje, entendeu? Eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que é o que tem pra hoje, entendeu? E tipo, o cardápio tem que tá redondo, entendeu? Tem que tá bonito. Tipo, ah, a cada quinze dias a gente vai alterar o cardápio. Tá bom. Só que eu preciso de cinco cardápios prontos. Eu não posso fazer um agora pra daqui quinze dias eu descobrir o que eu vou fazer. Exato. Tipo, como que você põe um preço numa marmita? Eu preciso fazer ficha técnica. Eu preciso descobrir que o saco de arroz custa vinte e três reais. Mas que eu vou vender cinquenta gramas. E tipo, mais a cebola, mais o gás, mais não sei o que. E quanto que sai isso, entendeu? Então é um projeto que eu já tô há uns três, quatro meses aí pra finalizar. E se Deus quiser, eu finalizo essa semana. Ah, é maravilha. Então já deixa... A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da Aritana. É só você segui-la. É arroba. É arroba aritanamaroni ou aritana que acha. Perfeito, perfeito. E a gente agradece muito a sua vinda aqui, viu, Aritana? Foi maravilhoso. Foi uma delícia esse papo. Foi uma delícia te conhecer. E também saber dessas histórias de bastidores que rolaram aí nos realities. Porque olha... Dá vida, né? Cara, também. Também. A gente se divertiu bastante aqui. Mas essas histórias que você contou pra gente, elas são riquíssimas. E parabéns por ter suportado todos esses desafios aí, minha mulher. Nossa, mas eu adoro, meu. Eu me divirto em reality porque eu gosto de analisar as pessoas, sabe? Então dentro do reality eu fico, tipo, só sentando e analisando as pessoas. Porque, gente, pra me manipular é bem difícil. Pra me tirar de série é bem fácil, é o que eles gostam. Então eu sou o que eles querem. Boninho. Eu sei que você tá vendo, Boninho. Então, ó, fica a dica, tá? BBB23 tá aí, ele tá à disposição. Oportunidade. Aí vocês, ó, dois olheiros que eu sei que são amigos meus. Eu sei que eu não posso falar mais. Olha meu aqui, cara. Vocês me olham todo dia no Instagram. Pois é, ó. Pois é. Não, ia render. Ela ia entregar. E a gente agradece mais uma vez o fato de vocês terem assistido a essa entrevista. Semana que vem a gente tá de volta com outro convidado bem bacana. Todos os dados. As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, né, Tuto? Super fácil, gente. É só acessar, curtir. Ai, faz aquilo. Ative o sininho, curte e compartilha. Isso, já sabe. A missa inteira, meu povo. Ou não gostou de alguma coisa, fica xingando embaixo. Exato. Engajamento. Gostou? Põe no coração. Não gostou? Também pode continuar xingando. Manda pros inimigos. Assim, vai tudo certo. Manda, olha lá. Tu já deve entrar pra quem não gosta. Pode mandar. Maravilhoso. Bom, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.